E aí pessoal, bem-vindos a mais um ConnectCast, aqui quem fala é o Alexandre Lemos e hoje a gente se conecta com mais um dos atletas que traduzem a história do esporte, das lutas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, Carlão Barreto, é o convidado que se conecta com a gente hoje, bem-vindo Carlão, obrigado pela presença meu amigo. Obrigado a você Alexandre por esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, trocar uma ideia, conversar pelo passado, pelo presente, pelo futuro, falar do mundo das lutas, como a luta é importante, como você bem colocou no nosso bate-papo aqui em off, como a luta é importante para a formação do caráter, como a luta é importante para a vida, e é isso cara, vamos trocar uma ideia aqui, vai ser muito legal conectar com a galera. Boa Carlão, obrigado cara, mais uma vez obrigado por se conectar com a gente, com a nossa audiência. Carlão, desde moleque, a gente estava falando aqui em off, desde moleque eu acompanho o luta, treinei lá no Dedé e via você entrando e saindo do prédio ali perto do Sobrado, e quando eu trouxe você para cá, a principal intenção é entender como que o Carlão Barreto chegou no Carson Grace, porque a galera que vê luta hoje, que vê jiu-jitsu, que vê MMA, não sabe que o Carlão foi o primeiro cara a fazer guarda no MMA, pelo menos entre os pesados, né? Foi o primeiro maluco. Foi o primeiro maluco, meu irmão. Insano, puxar para a guarda. Puxar para a guarda e ficar lá aturando o ground and pound dos gringos, que eram grandes para o nosso padrão de tamanho, os caras eram uma carcaça de fisiculturista com habilidades de artes marciais, soltando meteoro de cima para baixo e você se colocava ali embaixo. Acho que dos pesados foi o primeiro. Murilo já fazia isso e muito bem. Muito bem. Muito bem. Crack. E aí me fala um pouco, você veio da escola do Murilo antes de ir para o Carson? Como é que funcionou? Não, a história é a seguinte, é muito doida, porque na verdade todo mundo acha, hoje em dia até algumas pessoas já sabem que a gente fala sobre isso, acham que eu comecei no jiu-jitsu, mas eu não comecei no jiu-jitsu, na verdade eu comecei no boxe salandês, ou melhor dizendo, hoje é Muay Thai, que as pessoas me falam. No boxe salandês. Por quê? Porque meus amigos faziam boxe salandês, eu vim do basquete, jogava basquete, tudo isso e tal. Mede quanto, Carlão? Um metro e noventa e quatro. Eu media um metro e noventa e quatro, antes de ficar mais gordinho, aí comprime, né? É. A coluna dá uma... Aí você diminui um pouquinho. Brincadeiras à parte, um metro e noventa e quatro. E o que acontece? Eu fui para o boxe salandês, né? Todo mundo fazia boxe salandês e tal. Negócio de ir para o Flamengo, para a torcida organizada e tal, tal. E eu fui para a Academia Naja, tradicional Academia Naja, a grande Academia Naja, faz parte da história do boxe salandês, do Muay Thai, no Brasil, Rio de Janeiro, no Brasil. Eu fui aluno do mestre Luiz Alves e também do mestre Wellington Narani, mais do Narani do que do Luiz Alves, mas eu treinei com ambos. Meus amigos também treinavam, foi bem legal naquela época. E, na verdade, a minha visão do jiu-jitsu era meio deturpada, tá? Porque eu não sei se você lembra, a galera aqui não está tão familiarizada com a história da luta no Rio de Janeiro, houve uma época, na década de 80, houve um confronto entre os Gracie, a família Gracie, e a Naja, a Academia Naja. Então, eu não lembro porque era muito pequeno, mas sei que... É, houve uma invasão, houve uma briga em Teresópolis, tá? Não vou entrar aqui em detalhes. Sim. Porque eu nem era protagonista da história, eu ouvi também histórias, que houve uma briga em Teresópolis, um dos Gracie, um cara que treinava boxe salandês brigou com o Gracie, parece que ganhou, bateu, não sei o certo, o que aconteceu, e aí houve uma ingresia, houve uma discussão, e aí quando esse Gracie chegou e falou, foi o Charles Gracie, se eu não me engano, chegou para o Rolles, que era o cabeça da família, né? Era o cara assim, o Carson, obviamente, o Carson era mais velho, professor da juventude, era o Rolles, que era o cabeça, né? Um cara que é icônico, o Rolles Gracie, até hoje é icônico o Rolles Gracie, e aí o Rolles foi lá ver qual é a coisa de jiu-jitsu tinha muito isso, né? E aí houve uma briga na academia, na Aja e tal, e a partir daí que tiveram os desafios, porque o líder do boxe salandês naquela época era o Flávio Molina, o grande Flávio Molina, o saudoso Flávio Molina, também é um ícone nas artes marciais no Rio de Janeiro, no Brasil, o cara que aprendeu o boxe salandês com mestre Nélio Naja aqui no Rio de Janeiro, e trouxe o resto da galera com ele. E aí o Molina foi o desafiado, né? Houve o desafio, e o Marcelo Bering defendeu a família Gracie, né? Porque eu acho que nesse... eu não sei o certo aqui, eu posso estar com um problema aqui de cronológico, mas eu não sei porquê, não foi o Rickson, aí eu acho que foi o Molina, foi o... botaram o Marcelo Bering pra lutar, eu não sei o porquê. Na época ele era aluno do Rickson, senhor. Ele era aluno do Rickson, né? Ele que lutou com o Marcelo um pouco mais tarde, ele lutou com o Marcelo, contra o Molina, ganhou o Molina, tiveram outras lutas. Foi quando o Marco Rua surgiu, que o Marco Rua lutou com o Pinduca, não era o Pinduca, o Pinduca entrou pra lutar com o Marco Rua, o Pinduca era o grande aluno do Carlson, já era um cara acostumado à luta, e houve aquele empate histórico entre o Marco, que o Marco ficou conhecido, todo mundo falou, caramba, que esse cara... Cara que não perdeu pro jiu-jitsu. Que não perdeu pro jiu-jitsu, né? Enfim, houve toda essa história, aí o Eugênio Itadeu lutou com o Renan Pitangui, lembra? O Renan Tadô de Kimono e tal. Enfim, o Eugênio ganhou e tal. E houve toda uma... Aí a partir daí começou a ter uma rivalidade muito forte do jiu-jitsu com a luta livre, porque muitos desses caras do boxe holandês, o Muay Thai, migraram pra luta livre, porque tinham que aprender chão. Foram treinar com o Bruno Silla e tal. Enfim, falecido mestre Bruno Silla, foram treinar com ele. Então, dentro dessa história, eu garoto. Eu garoto, 14 anos, 15 anos de idade, fazendo boxe holandês. Pra mim, cara, o que eu ouvia era que o pessoal do jiu-jitsu era o mal e o pessoal do boxe holandês era o bom, entendeu? Você tava do outro lado. É, eu tava do outro lado naquela época. Garoto, mas nem que eu tomava partido por nada. Eu era um praticante de boxe holandês. Eu não era um atleta de boxe holandês. Mas você tava no clã do boxe holandês. Tava no clã, eu só ouvia, né, cara? Eu só ouvia. E como eu morava... Eu estudava no colégio Pedro II, que é do lado do pai Antônio Vieira, onde funciona até hoje a Academia Grace, né? Que a gente brinca que é a casa dos Grace, né? Porque tá anos e anos ali. Ali o mestre Hélio deu aula, o Rickson, o Royer, todo mundo. Hoje é o Roker, que tá lá como capitão. Então, na minha cabeça, aqueles caras... Eram os maus. Eram elite e eram os maus. E a gente era o povão e era bom. Entendeu? Então, na minha cabeça, era isso. Era garoto, não sabia de nada. E aí, a partir daí, cara, eu comecei a conhecer mais pessoas. E alguns amigos meus, que eram de classe social melhor do que a minha e tal, começaram a praticar jiu-jitsu. E falar que jiu-jitsu era muito legal. Nossa! E eram amigos meus, próximos. Então, eu tinha uma relação muito saudável com os caras. Uma integração muito legal com os caras. Ele falou, cara, é muito legal, você tem que praticar. E aí eu fiquei naquela coisa, jiu-jitsu. Eu vou furar a bolha, não vou? Eu vou furar a bolha, não vou. Mas também não era a minha pretensão, entendeu? A luta não foi o meu plano A. Tá ligado? Eu queria estudar e tal. O esporte que eu pensei em praticar realmente era o basquete. Mas, por imaturidade, eu não continuei no basquete. Eu digo maturidade olhando aquela época. Olhando hoje, eu digo que são planos de Deus. Sim. Tá na minha vida. E eu não continuei no basquete. Larguei o basquete. E aí, cara, eu falei assim, ah, eu vou conhecer jiu-jitsu um dia desse. Eu fui na academia. Aí o amigo meu, vai na minha academia, a Gracie, vai na academia lá, tal, tal. E eu fui conhecer a academia. Para mim, a Gracie está tudo a mesma coisa. Sim. E eu conheci a academia, fui lá, no Padre Antônio Vieira, no Padreco. Cara, fui muito bem recebido, irmão. Vou te falar. Quando você entrou lá, acho que elas abriram as portas. O Royler, meu irmão, acho que o Royler olhou aquele meio do tamanho e falou assim, esse cara aí vai ser bombardeiro. O Royler me viu assim, me tratou bem pra caramba, o Hoker. O Rickson estava lá também. Aí me apresentou o mestre Hélio Gracie. Só que eu não tinha dimensão de quem eu estava conhecendo, cara. Então, isso que eu ia perguntar agora. Quando você viu o Rickson a primeira vez, você não sabia quem era o Rickson Gracie. Eu não sabia que tinha o Rickson, que era o Rickson. Mas eu via, eu encontrava com ele direto, porque eu morava em Botafogo. E ele passava direto por ali, porque eles moravam no Flamengo. Então, cruzava com ele várias vezes. Porque você ouvia a versão do vilão Rickson, né? Quando ouvia. Os greys. Os greys. Cuidado com os caras. Se olhar todo para os caras, tu aparecia. Então, cara, era uma outra visão, irmão. Mas assim, eu vi os caras muito simpáticos, cara. Legal. Ali começou a quebrar a minha imagem. Cara, e naquela época, o futebol era uma coisa muito legal, muito popular entre a juventude. Até hoje, mas de uma outra forma. Existiam times de prédio, times de rua, que jogavam bola na rua, bola nos condomínios, bola nos clubes. Em time, camisa, todo mundo tinha... Hoje, eu não sei se isso tem... Não, é mais difícil. Hoje, é mais difícil o pessoal muito de videogame ou virtual. Até segurança no Rio de Janeiro. Até segurança no Rio de Janeiro, enfim. Hoje, não acontece mais isso, mas é super normal. Essa rua aqui, ter um time contra a rua de lá... Hoje, é mais difícil. Hoje, é mais difícil. E isso era muito comum na minha época. E acontece que o meu time ia jogar sempre no mesmo prédio lá, que eram poucos prédios na época, que tinham quadra, não era uma coisa normal como hoje. Então, quadra, então a gente sempre jogava bola. E em um desses jogos, tinha um outro time, uma rua Maitá, que tinha um cara jogando bola lá com a gente, o cara com a camisa de jiu-jitsu, fortão. E aí, eu falei, esse cara do jiu-jitsu, rapaz. Aí, esse cara do jiu-jitsu, ok. Ele bate todo mundo no jiu-jitsu, assim, né? E aí, eu já estava com aquela coisa do jiu-jitsu e tal. E boxe-a-dejo, jogava. Ih, rapaz, esse cara... Aí, cara, mas o cara super simpático. O cara super legal. Falando com todo mundo. Não tivemos intimidade. Não tivemos mais... Tipo, no ambiente em que estávamos, foi um ambiente super bacana, entendeu? Com a astral legal. Geralmente, tinha uma rivalidade, jogar contra o time, né? Sim. Mas não, a pelada rolou na boa, o futebol rolou na boa, todo mundo riu, todo mundo ficou feliz, foram para suas casas e acabou. E eu tive aquela impressão, mais uma impressão positiva do jiu-jitsu. Galera de rio, isso não é tão má assim. Não é tão má, sim. E aí, isso ficou na minha cabeça. E esse amigo dos meus, você tem que fazer jiu-jitsu, você tem que ir no jiu-jitsu. Ele falou assim, cara, não dá, cara. Eu fui lá na academia, mas é muito caro, irmão. É três vezes mais que o valor que eu pago lá na Naja, cara. Não dá, é irreal para mim. Se eu falar para o meu pai e minha mãe que quer fazer jiu-jitsu, eles vão rir na minha casa. Vão mandar trabalhar, viu? Entendeu? Pô, os caras já pagam cursinho para mim, já pagam não sei o quê. E eu, na época, opa, você vê como eu sou velho. Pagavam datilografia, amigo. Puts. Tá ligado? Isso é coroa, hein? Cara, datilografia, meu irmão. Datilografia, irmão. E aí, cara, pagavam isso. E aí, eu falei assim, cara, não tem como. Meus pais trabalham muito. Como é que eu vou fazer jiu-jitsu? Não dá. Esquece isso. Esqueci isso. Um grande amigo meu, que estudava comigo no Pedro II, começou a praticar jiu-jitsu. E falou, pô, tem que ir lá na academia. Tem que ir lá na academia, Carlão. Pô, vai ser legal. Não chamava de Carlão, chamava de Carlos Eduardo. Kaká. O Pedro II, o pessoal me chamava de Kaká. E aí, você tem que ir lá, não sei o quê. Ah, cara, já fui no Grace aí. Mas qual Grace você foi? Ah, eu fui aqui no Grace. Não, esse Grace tem que ir. Onde eu faço é no Carson Grace. Vai lá. Vai lá. Entendi tudo. Aí eu, puxa, vou, não vou, vou, não vou. E tava meio com medo de ir, né? Sozinho e tal. Mas eu peguei minha bicicleta um dia. Coz de Deus. E vou lá. E vou lá. Fui lá no Carson. Procurei esse amigo, o Marcel Tetel. O Marcelo tá aí. Não, não tá não. Não vi não. Mas fica tranquilo. Entra aí. Senta aí. Assis a aula legal. Eu falei, beleza. Vou assistir aqui a aula. Fiquei vindo jiu-jitsu, né? Aí eu fiquei vindo ali. E no Carson, cara. Você teve oportunidade de ir no Carson? Já fui. Não era? Já. Vão dois tatames, né? Um tatame era os graduados. O tatame era o branco e azul. E aí, cara, os caras... Eu na aula do branco e azul, a olho na aula, né? Gente pra caramba. E eu fiquei olhando aquilo. Os caras entravam e saíam. Entravam e saíam. O treino. Aquele fedor de kimono naquela época. Kimono naquela época não era o que é hoje. Hoje em dia tem tecnologia do kimono e tal. Kimono respira. Kimono não sei o quê. Kimono de mil e poucos reais, cara. Tu vê como o negócio evoluiu, né? A indústria têxtil relacionada ao kimono tem uma evolução brutal do que era há 15, 20, 30 anos atrás. Tudo, né, Carlão? Tatame também. O tatame antigamente era págino. Exatamente. EVA. Hoje em dia borracha injetada. Enfim. Tudo evoluiu. A tecnologia... Se tem algo que evoluiu muito nos últimos 40 anos foi tecnologia. Sim. Em todos os aspectos que ela possa estar ali atuando. O que aconteceu, cara? Aí eu cheguei lá na academia, fiquei lá, pô, meio tímido, sentado. E aí essa mesma pessoa que me recebeu perguntou para mim assim, pô, quer fazer uma aula experimental? Faz uma aula aí. Aí eu, pô, faz uma aula aí? Não, não tenho roupa, não tenho kimono. Você me fala, diga. Não, 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 eu já arrumo kimono. E via saindo um cara grandinho, né, um cara grande do banheiro, ele chamou esse cara e mandou o cara emprestar o kimono para mim. Eu não queria aceitar. Primeiro que eu estava com vergonha, segundo que eu não queria porque o cheiro era insuportável. Mas eu fiquei com medo. Vai que eu falo não, o cara me dá uns tapas aqui. Aí o cara descobre que eu sou do boxe holandês então, né? Aí eu falei, foi o que eu pensei na época, né? Rapidamente pensei nisso, mas eu fiquei coagido e aceitei. Eu me senti coagido, assim, porque não posso não aceitar. O cara está me oferecendo. Eu fiz uma aula, meia hora de aula, 40 minutos de aula. E eu fiquei encantado com aquilo. Meu professor magrinho, lembro até hoje quem me deu a primeira aula, foi um cara chamado Clóvis da Silva, um faixa preta de altíssimo nível. Você deve lembrar dele que eu lutava na época. Clóvis foi um cara que fez lutas grandes, assim, com o Royle. Hoje em dia ele não vive mais de jiu-jitsu. Se eu me engano, ele não vive mais de jiu-jitsu. Se eu não me engano, posso até estar errado. Acho que ele mora nos Estados Unidos, trabalha com outra coisa. Mas o Clóvis era um fenômeno. Magrinho. E eu falei, minha primeira aula, assim, foi ele que deu. Eu falei, caraca, que loucura. Esse cara magrinho fez um negócio comigo. Dando nó em todo mundo. Me mostrou isso aqui, me mostrou isso aqui. Quanta coisa mania. Esse jiu-jitsu é muito maneiro mesmo. Ainda bem que fulano, em neutro, não falavam isso para mim. Tal, caramba, que loucura. Ah, muito legal. Mas aí, depois que acabou a aula, eu dobrei o kimono, entreguei para o cara que me emprestou. O cara, olha, vem, entra com a gente. Aquela coisa que o jiu-jitsu tem, que é a coisa de agregar. É o pertencimento. O ser humano precisa muito do pertencimento. Às vezes, isso é usado de uma forma ruim na sociedade, errônea. Jovens se perdem no caminho porque acabam pertencendo a nichos que são nocivos e acabam mudando o seu rumo de vida porque o ser humano tem a necessidade de pertencimento. Se não tiver alguém que te guie, que te ajude a entender a vida e o relacionamento com a sociedade, com o teu eu, você acaba de ir para caminhos errados. Com essa coisa do pertencimento. Então, o jiu-jitsu tem isso muito forte, muito aflorado, que é o pertencimento. Você agregar as pessoas ali, a comunidade do jiu-jitsu, a família do jiu-jitsu. Algo que é um diferencial, inclusive. E aí, cara, eu me senti pertencido. O cara me tratou muito bem. E aí eu fiquei assim, cara, que coisa, luta legal, mas, pô, o cara não tem dinheiro. Bateu aquela... Eu pensei logo no valor que era a Grécia e o Maitá. Sim. Que era caro. Eu falei, cara, não tem esse dinheiro. Bateu uma frustração na hora e eu fui embora, assim, quietinho, meio frustrado, assim. Aí, cara, uma voz veio e me chamou Carlos Eduardo. Meu nome. Carlos Eduardo. Porque a primeira coisa que essa pessoa fez quando eu cheguei na academia foi perguntar o meu nome. Ela entrou. E aí, tudo bem, perguntando o que aí. E aí, qual o teu nome? Perguntou o meu nome. E aí eu falei, Carlos Eduardo. A pessoa gravou e, quando eu estava indo embora, me chamou. E eu virei. E aí, gostou? Pô, gostei muito, mas já fui logo falando. Mas eu não tenho condições muito caras para mim e tal. E por quê? Não falhei o preço. Aí falou o preço e tal. Não era caro, não era tão caro quanto a outra, mas era caro. Aí eu falei, você já fez algum esporte? Você é grandão e tal, e tal. Aí eu joguei basquete e fiz. Aí, o cara não podia mentir, né, irmão? Meus pais sempre pensavam que não mentiam. Eu falei, cara, vou falar depois que o cara descobre. Aí eu falei assim, aí eu fiz boxe salandês. Ah, você fez boxe salandês? E aí que foi a maior surpresa, irmão. Vem para cá, então. O cara falou assim, muito legal. Boxe salandês é muito legal. Mas eu tenho certeza que você vai gostar mais do jiu-jitsu. Aí eu fiquei assim, tal. Ele falou bem do boxe salandês. Entendi. Ele falou bem. Pô, tem uns casca grossa lá, muito legal. E eu fiquei aqui, ó. É, é, é. Quando ele fala isso para mim, ele fala assim, quanto você pagava lá? Aí eu falei, eu valo. Então é isso que você vai pagar aqui. Quando ele acaba de falar isso, sai do tatame de trás, uns caras falam, Carson, Carson, vem cá. Carson, vem cá. Peraí, poderoso. Tu falou um garoto aqui, rapaz? Peraí, que eu já vou ir. Aí eu, cara, esse tempo todo, o cara que me recebeu, o cara que sentou do meu lado, o cara que mandou eu fazer a aula experimental foi o Carson Gracie, velho. O tal do Carson Gracie, que meu amigo tinha falado, que ele estava falando tanto, era o Carson Gracie. Eu estava falando com o cara o tempo todo sem saber que era ele. Que maneiro. É, porque não tinha internet, não tinha nada. Sim. Não tinha como ver quem era. Não, era boca a boca. Era boca a boca. E aí, cara, eu falei, pô, o que que eu vou ficar? Aí eu voltei para a minha casa, falei com o meu pai, pô, agora eu descobri um negócio que eu adorei de fazer. E eu queria fazer, ó. O valor é o mesmo do... Vou sair do boxe salandês, tal. Pô, não sai disso não, não sei o quê. Não, é muito legal, tal, tal. Tá bom, vou te fazer mais uma vez um sacrifício para você, aquela coisa, né? A conta ali apertada. E eu consegui fazer. Mas o pai falou assim, aí, beleza, fui comprar o kimono, amigo. Essa é a boca. O kimono caro para caramba. Já era, não tenho kimono. Aí, aí, vou fazer o kimono. Aí, cara, eu tinha um amigo meu, cara, que tinha feito judô. E o cara me doou o kimono dele. Que legal. Para eu fazer. Aí, eu comecei a fazer um kimono de judô. Não, de jiu-jitsu, grandão. Sim. O de kimono de judô para fazer jiu-jitsu, que não tinha condições. Porque não tinha nem cara para pedir para o meu pai, pô, tudo apertado lá, tudo continha, tudo mesmo para pagar a conta e tal. Que era um kimono. Pô, que era um kimono, além de pagar... Além de pagar mensalidade. E a calça do boxe salandês, a camisa do boxe que tinha comprado. Sim. E ia ficar no baú, né? Ia ficar no baú. Não ia mais usar. E aí, cara, consegui fazer. Era coisa de Deus. Depois a gente entende. E aí, quando eu comecei a entrar no jiu-jitsu, gostei tanto do jiu-jitsu, que eu treinava duas vezes por dia. Eu treinava de manhã. Treinava de manhã cedo. Ia para o cursinho, para o colégio. Depois voltava e treinava de novo. E eu fiquei nisso um ano, um ano e pouquinho, com jiu-jitsu. Só que eu machuquei meu ombro e começou a vestibular. Eu entrei agora na época de vestibular. E aí, eu parei. Eu tive uma lesão que me disse... Eu fiquei machucado. E aí, meus pais falando. Eles disseram, vai te machucar isso. Não é para ir ver se isso. E também o lance da faculdade, de entrar na faculdade, que era um sonho de fazer. E eu saí do jiu-jitsu. Saí. Saí do jiu-jitsu. Como eu tinha um foco muito grande em entrar em engenharia, e eu queria uma universidade específica, que era a FRJ na época, e eu não queria fazer particular, também porque eu teria que fazer uma pontuação muito alta, enfim, para ter bolsa integral. Engenharia era um curso muito concorrido e caro. Sim. Até hoje, eu acho. Sim, até hoje. E aí, eu não conseguia passar. Isso me frustrou muito. Foi um momento de frustração minha, cara. Fiquei muito mal comigo mesmo. Eu me senti ingrato com meus pais por todo o sacrifício. Não correspondeu, né? Não correspondia. Eu achei que eu estava sendo vagabundo, que eu estava deixando de estudar para sair. Comecei a vir os fantasmas e aquilo que você fez de errado, né? Começa a aparecer na sua mente. Pô, você não passou por isso. Você passou por aquilo. Você passou por isso. E essa pressão me fez... Pô, o jiu-jitsu me atrapalhou. É. E aí, eu abandonei o jiu-jitsu. Vou trabalhar. Vou ganhar dinheiro. Vou trabalhar. Depois eu estudo. Agora, eu vou ganhar um dinheiro porque eu não estou com a cabeça de novo para tomar outra bomba. Eu não queria decepção. Eu fugi do confronto para não ter o da decepção. E aí, eu falei, vou estudar trabalhar. Aí, eu comecei a corretora de trabalho, a corretora. E a vida foi indo. E, cara, aí, um ano, dois... Quase dois anos depois, eu senti vontade de treinar jiu-jitsu de novo. Olha que loucura. Eu senti vontade de treinar jiu-jitsu. Eu falei, vou procurar jiu-jitsu de novo. Vamos lá, Carlos. Quando eu lá cheguei, eu me matriculei. Eu estava trabalhando. Eu me matriculei. Fiz um pouco mais... Quantos anos isso, Carlos? Eu já estava com 20 anos, cara. Com 20 anos. Eu passei um 17... É, com 20 anos. 20 anos. Eu estava mais ficando mais velho. Sim. E aí, eu falei, cara, vou voltar. Só que aí, eu olhei assim, o professor que eu gostava não estava lá. Quem era? Era o Bolão. Entendi. Sérgio Bolão. Porque eu estava de manhã com um professor e de noite, mas eu gostava muito da galera do Bolão. Sim. Eu estava com ele. Eu fiquei mais amigo da galera do Bolão. Entendi. E o horário, eu batia certinho o horário que eu saí do curso. E eu batia muito aí com os caras. Eu gostava muito dos caras. Eu eram garotos um pouco mais novos que eu, mas eram garotos legais. Eu curtia os caras. Treinava com os caras. E aí, cara, eu falei, cara, pô, eu fiquei meio assim. Não que o professor que estava no lugar fosse ruim. Depois eu virei um cara bacana. É a questão do pertencimento. Pertencimento. Você criou comunidade com a galera do Bolão. Porque saiu todo mundo. Sim. E aí, quando eu... Aí, mesmo dia, eu falei assim, pô, eu estava um mês, treinando lá e tal. Eu falei, puxa, isso é um jiu-jitsu mais aquilo que eu achava, não. Quem eu encontro na rua? O Bolão. O Bolão. Aí, tá onde o Bolão? Aí eu falei, pô, eu voltei ali para o caça. Pô, parou um tempão, sumiu. O quê? Agora eu saí e tal. Infelizmente, eu saí. Eu estou agora dando aula na minha casa, mas estou indo aqui para o clube aqui do lado. Aí eu falei, pô, é mesmo? Pô, eu estou indo para lá agora. Vamos lá, tem uma galera que tu conhece lá. Quando eu vi, uma galera que eu conheci. Todo mundo lá. Todo mundo lá, na cara dele. Aí eu falei, cara, a gente... Aí os caras, pô, aí eu falei, puxa, mês que vem, então, eu vou entrar aqui com você. Aí ele já foi para esse clube, o Cib, que ele ficou lá um bom tempo. E aí eu fui treinar com o Bolão. Entendi. Entendeu? Aí eu fui treinar com o Bolão. Aí eu fiquei treinando com o Bolão direto, com o Bolão direto, professor, foi o seguinte, quando eu estava faixando marrom, marrom, o Bolão e o Murilo fizeram uma união. Entendi. Resolveram montar um time. Para a competição. Para a competição. Resolveram forjar, unir as forças. Entendi. O Murilo tinha um time muito forte. Numa faixa, o Bolão tinha um time muito forte, tinha outra faixa. Isso o Murilo puxando treino no Carson? Não, não. O Murilo não. O Murilo já tinha academia. O Murilo tinha uma academia, uma sala, um posto seis. Entendeu? E o Bolão no Cib. Aconteceu. O Bolão foi a causa de Lisboa, que era uma outra academia. Sim. Copacabana. O Bolão sempre ficou transitar em Copacabana. O Murilo ficava em Copacabana mais posto seis. Sim. O Murilo não estava lá no Carson. O que enganou? O Cassio foi o Bolão. E aí o Murilão e o Bolão resolveram unir forças e montar uma academia no Leblon. Vamos unir forças, vamos unir forças e tal. Eles eram muito amigos, andavam em um grupo de faixa preta, que a gente ficava olhando, admirando. O Libório nem era faixa preta, era o Libório, era o Jucar, era o Buxaú, era o Murilo, era o Bolão, os caras eram Bebel, Valide. Os caras andavam tudo junto, pertencimento mesmo. Sim. Andavam um e andavam um, andavam todo mundo, né, cara? Os caras... E eu era garoto assim, eu olhava os caras... Garoto não, que é a mesma idade, mas eu comecei tarde, né? Sim. Mas eu era menos graduado. E tinha muito uma hierarquia naquela época, irmão. Sim. Tu lembra disso? Claro. Uma hierarquia brutal naquela época. Faixa preta, faixa preta. E poucos eram faixas pretas, né? A gente sabia quem era faixa preta naquela época. Eu estava na rua, eu sabia. Esse aqui é o faixa preta, aquele é o faixa preta, aquele é o Fábio Gorgel, aquele ali é o... É verdade. Sabia que era o faixa marrom, sabia que era o faixa preto, sabia que era todo mundo. A gente sabia quem era aquele. Verdade. Aquele é o de Pedeneiras. Pô, é, o Adelé. Aquele ali é o fulano. Aquele ali é o João Roque. Sabia quem eram os caras. Sabia que era o faixa marrom, o marrom e o preto eram pouquíssimos caras. É. A galera mesmo era azul. Depois começou a ter uma galera de roxa. Sim. É, então, era um processo assim de crescer. Até porque para graduar nessa época demorava muito mais. Era osso, né, irmão? Era muito tempo, demorava muito tempo para graduar. Você piscava ali, depende do professor, depende se você ganhava muitos campeonatos. Exatamente. Depende se você tinha um substituto. Mudou muito, né, de lá para cá. Graças a Deus. Hoje existe um trabalho de metodologia. Apesar que alguns ainda pensam dessa forma, mas tudo bem. Cada um pensa dessa forma que achar melhor para o desenvolvimento do seu trabalho. O que aconteceu, cara? E eu voltei treinar direto e o Murilo e o Bolão juntaram. Quando o Murilo e o Bolão juntaram, para mim foi o melhor dos mundos. Por quê? Porque o Murilo tem uma personalidade e tem uma maneira de conduzir diferente do Bolão. Bolão é um cara mais brincalhão, o Murilo é um cara mais sério e focado. Eu precisava disso. Para onde Deus estava me levando, eu precisava dessa visão da luta do Murilo. Entendi. Porque até então, por mesmo competir, não tendo patrocínio, eu ainda levava a mim, eu ainda meio, aquilo, para mim, eu não via aquilo como uma porção de vida. Entendi. Ainda era, eu tinha, para mim, aquilo ali era plano B, não era plano A. Na verdade, era quase um hobby aquilo ali, né? Não era um hobby porque eu dava aula, mas eu já dava aula, eu já tinha patrocínio, mas eu ainda não acreditava na verdade. é muito importante entender isso, porque não só na luta, na tua vida, na vida, as pessoas têm trabalhos, têm funções que elas não viram, elas não ganham dinheiro ou elas não obtêm sucesso porque elas não acreditam naquele trabalho dela. Fato. Elas fazem aquilo para ganhar uma grana ou fazem aquilo porque é o momento dali, surgiu, e elas fazem aquele trabalho ali porque surgiu, mas elas não acreditam o suficiente para virar algo realmente sólido e crescente, escalável, né? Elas não veem, a maioria das pessoas, elas nem percebem isso, mas, ah, por que o fulano trabalha com isso e bombou? E bombou e eu não, porque você não enxerga isso como teu trabalho ou não enxerga isso realmente como teu gol, como teu... Não mergulha, né? Não mergulha, você não vê isso como teu propósito. Fato. É esse o problema de a maioria das pessoas não obter sucesso e outras pessoas têm. Fazem tido. Obviamente que existe o pagar o preço, né? Sim. Então, eu treinava, me dedicava, mas eu sempre via assim, pô, o que eu fazia se eu machucar? Acho melhor eu voltar para a faculdade, acho melhor eu trabalhar, eu arrumava o trabalho. Eu ficava sempre naquilo. Tinha fantasminha ali, né? Isso sempre me atrapalhou. O plano B me atrapalhou muito. Eu até postei uma vez o plano B foi o meu maior inimigo. O plano B, analisando friamente, fazendo um raio-x, um retrospecto de partos da minha carreira, talvez eu não tenha obtido mais sucesso porque o plano B foi o meu maior inimigo. Eu sempre ficar no plano B. Cara, preciso de um plano B. Preciso de um plano B. E esse plano B me atrapalhou e aí, cara, quando o Murilo... E aí, a entrada do Murilo foi excepcional para mim porque eu comecei a enxergar de uma outra forma, pela postura que o Murilo encarava aquilo. Porque o Murilo já era formado em economia. Sim. O Murilo já tinha uma postura de mestre. Vai estar aqui amanhã, inclusive. Não que o Bolão não tenha. O Bolão é um excelente professor. Dá aula muito bem, é descontraído, dinâmico, criativo, é carismático. Mas o Murilo tinha uma palavra assim de mestre. Sim. Tá? Entendi. E ali, para mim, foi o que completava, foi o que fechou o meu ciclo. Cara, isso aqui é legal. E eu comecei a andar mais com o Murilo, observar mais o Murilo, modelar o Murilo, modelagem. Modelagem não é copiar, as pessoas às vezes não entendem. E você precisa modelar pessoas. Tá? Você precisa modelar pessoas, pessoas que já estão à tua frente, que já trilharam o caminho, que têm mais conhecimento. Você precisa modelar, porque o sucesso deixa trilhas, cara. Sem dúvida. E você tem que observar onde as pessoas foram, porque, ah, mas eu vou copiar o cara. Não é copiar, porque cada um tem sua personalidade, cada um tem uma missão. Mas quando você vê pessoas que fazem aquilo que você faz, ou o que você deseja fazer, com sucesso, olha o que ela fez, olha o caminho dela. E o Murilo me mostrava muito isso. Daí vem as metodologias, né, Carlão? Exatamente. E eu comecei a observar muito o Murilo. Isso me aproximou muito dele. Eu comecei a ficar mais andando com ele, colado com ele, tendo mais empatia com ele, e aí andando mais que os quem? O Murilo colava muito mais com o Libor, era muito mais colado com o Amaury, com os caras que competiam, né? Sim. E aí eu comecei a treinar muito com esses caras. Valide, colar muito com o Valide. O Valide me ensinou muito, cara. A gente tem que dar o que... É mesmo? Muito, porque o Valide foi o primeiro cara a mostrar para mim o seguinte, que dá para viver do jiu-jitsu sem ser grace. Cara, isso é verdade. Ele mostrou para mim, falou assim, cara, olha esse cara. O Valide não é talentoso. É, não era. Mas o Valide obstinado. Valide focado. Ele foi o primeiro cara a fazer marketing quando nem a internet existia. O kimono do cara era um painel, né, o cara? Que desafiava. A gente fala do Colin McGregor hoje, né? Não estou comparando, tá? O Conor chegou a níveis inimagináveis. Sim. Mas o Conor tem recursos inimagináveis para aquela época. Para aquela época. Entendeu? E o Valide não tinha. Cara, o Valide era patrocinado. Ele era outdoor. Tinha marca de coisa com o Valide. Ele andava... E o Valide tinha uma... Ele foi muito sagaz. Uma época que eu percebi uma coisa que ele fez. Eu copiei disso. E eu tive um sucesso. Ele fazia as camisas e dava para todo mundo usar a camisa. No final, todo mundo... Propaganda dele. Todo mundo na rua, camisa do Valide com os patrocinadores dele. Sem dar aula, velho. Aqui é selva. Sem dar aula. Sem dar aula. Então, essa sagacidade dele, essa visão dele, para mim, foi ímpar. Então, eu comecei a aprender. E aí, a Maurizinho, o competidor... Eu não tinha essa coisa de competidor. Eu competia, mas eu queria finalizar. A Maurizinho era um cara cerebral lutando. Queria ganhar. Eu comecei a entender que a Maurizinho era o competidor. Porque ele só queria ganhar. Então, ele jogava para ganhar. Eu comecei a pegar do Maurizinho isso. Postura do Murilo. Aí, eu já tinha aquela bagagem de dar aula. Aquela coisa do bolão. Que ele tinha carismática que ele tem. Que incrível. Então, eu comecei a sugar as caras. Aprender com esses caras. Entendeu? Como é que esses caras lidavam com a situação. E aí, eu tive a oportunidade de me testar muito com o Zé Mário. Que era um cara que ganhava todo mundo. E aí, o Alan Góz, que era um finalizador. Então, eu comecei a ter um... Com essa junção ali, eu voltava voltando para a origem Carson Grace. Sim. O bolão é o aluno do Carson. Mas, como ele se afastou um pouco... Esses caras, quando houve a junção com o Murilo... O que aconteceu? Eu voltei a conviver com o ambiente Carson Grace. Com aquela mentalidade Carson Grace de ser. Para mim, foi incrível. Isso que me completou. Foi como se fosse um ciclo se fechando. E aí, eu comecei a passar para o próximo nível. Foi aí que eu comecei a evoluir como lutador. Em todos os aspectos. Entendeu? Eu comecei a evoluir. E aí, que eu vislumbrei. Realmente. Falei assim, cara, eu vou viver disso. Foi quando eu fui campeão mundial. De jiu-jitsu. E aí, eu fui lutar valetudo em sequência. Qual foi o primeiro valetudo no canal? No ano de 1996. Foi um ano muito forte para mim. Foi um ano onde eu estreiei. Eu ganhei o campeonato mundial de jiu-jitsu. Foi o primeiro campeonato mundial. Onde eu ganhei o meu primeiro valetudo foi no Japão. Foi o ano onde eu conheci... Eu viajei para os Estados Unidos. Primeira vez, que era o meu sonho. Ir nos Estados Unidos. Que eu fiquei com o Carson. Treinando com o Carson. Foi o meu reencontro com o Carson. Los Angeles. Meu reencontro, que eu fiquei lá um mês com o Carson e com o Vitor morando lá. Com eles. Então, foi o meu reencontro com o Carson. O Carson me deu azul. O que me deu azul foi que eu recebi azul nas mãos do Carson. E eu reencontrei com o Carson nos Estados Unidos, anos depois. Com ele me treinando para o valetudo. Primeiro valetudo. Então, ali, eu estava reconectado com o espírito do Carson Grace. Com essa junção Murilo e Bolão. E aí, me reconectei com o próprio Carson Grace. Quando eu fui sobre o meu valetudo. Porque quando eu fui escolhido para lutar. Na verdade, não era eu que ia lutar esse evento. O Murilo quer lutar. E aí, o Murilo me viu evoluindo muito nos treinos sem kimono. Evoluindo muito. O Murilo já tinha uma luta marcada. E o Valide falou assim. Cara, o Carlão tem que ir. O Valide está muito pronto. Então, você estava nos Estados Unidos com toda essa galera. Aí, foi para os Estados Unidos. Eu, Valide, para os Estados Unidos. Lá para casa do Carson. Ficou eu, Valide. Aí, o Vitor já estava lá. Sim. Viu, o Vitor Valide. Foi quando eu me vi lutador profissional. Mas foi no mesmo evento que o Murilo lutou com o Tom Erikson? Não, não. Isso foi depois. Isso foi depois. Isso foi depois. O Tom Erikson lutei também. Você lutou no mesmo evento? No mesmo evento. Porque era um desafio Brasil versus Rússia. Jiu-Jitsu versus Sambô. O Renzo era o cara que... O man card, né? Era o man event. O Renzo. E aí, vinham outras lutas preliminares. Zé Mário contra o Russo. Renzo contra Tartarov. Tartarov. Zé Mário contra um Russo do time do Tartarov. E eu contra outro Russo do time do Tartarov. Eram três brasileiros contra três russos. E tinha no pano de fundo um torneio. Que é o que o Murilo lutou contra o Tom Erikson. Na verdade, era eu que ia lutar. É, porque eu estou pensando aqui, cara. Carlão com o Tom Erikson fazia mais sentido. É, mas aí foi o lance do Murilo. Murilo queria se testar. Se testar. Ela falou, não, não, não. O Carlão é meu aluno. Eu não posso deixar ele pegar três lutas na noite. Essa pedreira. Mas não era o Tom Erikson. Três lutas na noite. Ele só tem dois valitudes. Menos experientes que eu. Eu não posso deixar ele pegar essa pedreira. Então, olha como é que é a mentalidade do cara. Naquela época, não era pela grana. Que, de repente, a bolsa não pagava nem os dentes da sua boca se quebrasse. Né? Literalmente. Essa bolsa de lá até era a bolsa bem alta. Que a gente tem nos Estados Unidos. Essa bolsa, essa luta do Tom Erikson foi uma luta bem alta. Até patamares bem próximos que muitos eventos pagam hoje. Mas, tipo assim, mas o que eu estou falando é que não era o dinheiro ainda que movia. Sim. A gente estava defendendo o jiu-jitsu, cara. Porque toda a propaganda do evento era do jiu-jitsu. Mostrava-se. Era, tipo, tinha propaganda na televisão, velho. Na televisão dos Estados Unidos. Naquela época. Naquela época. TV aberta? A americana... A americana está há anos luz em termos de marco esportivo. Anos. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Estão há anos luz em termos de marco esportivo, de promoção, de evento, de entretenimento. A gente não tem noção. Sim. Às vezes a nossa visão, por exemplo, do UFC é uma visão muito pequena, muito limitada do que o Dana White está propondo, do que ele está querendo. Ele está lá na frente, cara. Sim. Ele provou isso. Ele transformou uma massa quase falida numa empresa de 5 bilhões de dólares, entendeu? De capital aberto. De capital aberto. Então, quer dizer, eles estão muito na frente. A gente tem que entender isso. Sim. O brasileiro tem uma mentalidade muito pequena em relação a business. A visão de marketing muito pequena. De uma forma muito imediata. Sim. E os americanos já têm uma cultura de promoção. A gente não entende. Muitas vezes a gente não entende. Até porque, em termos de arte marcial, a nossa cultura é nipônica. A gente tem uma origem nipônica de respeito, de hierarquia, de murchido. Nossa, é muito emocional a cultura da luta. E lá fora, nos Estados Unidos, hoje é business. É business. Porque tem a cultura do pro wrestling, daquelas coisas de catch wrestling, enfim. É outra visão de negócio. E o que acontece, cara? Aí o UFC entendeu isso. Só isso. O boxe tem essa cultura de negócio. Sim, totalmente. No boxe não tem nenhum evento. É um promotor que faz casa-luta entre as pessoas. As pessoas são os principais remunerados. Então, é um evento. É um evento. O artista... E ele é o artista. Promou a promoção de Threshing Talking lá, inaugurada pelo Muhammad Ali, entendeu? Então, quer dizer, todo um processo que no Brasil a gente não está entendendo. A gente não está falando aqui se é certo ou errado. É uma questão de cultura, não é, Carlão? Não, exatamente. É bom deixar claro. É bem claro. É uma questão de cultura. Cultura. Ninguém está falando que o brasileiro está errado em não pensar. É que, na verdade, eles já avançaram. A gente vai chegar lá. Hoje já se abandonou um pouco dessa cultura. Marcial. Hoje em dia... Hoje, dois profissionais se enfrentam sem ficar... Sem ficar de... De bico um pouco. De bico, entendendo que o processo de amadurecimento profissional é isso. É um negócio. Naquela época, era muito da honra em defender o jiu-jitsu. E o que aconteceu? Eu fui para o Japão, cara. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá um tempo com o Carlos e depois fui para o Japão. E é muito legal, só para pontuar isso, sobre esse momento meu, da minha primeira luta. Porque eu ia lutar com um cara que tinha duas lutas. Eu era cru, era 0-0. Era um cara que vinha do jiu-jitsu puro. Era um quadro de jiu-jitsu. Tinha sido campeão mundial de jiu-jitsu. E estava migrando para o vale-tudo. Que era uma coisa natural, naquela época, para um cara do jiu-jitsu. Mesmo faixa marrom. Agora é marrom ainda. A tendência natural. Qual era a pós-graduação de um faixa preta de jiu-jitsu? Lutava-lhe tudo. Ainda mais no caso. Você tinha que lutar vale-tudo. Você tinha que defender o jiu-jitsu. Era inconcebível, na época, uma faixa preta de jiu-jitsu não ter essa pós-graduação. Pelo menos uma luta carimbada ali. Era uma questão natural. Você defendeu o jiu-jitsu. Legal. Era uma coisa natural. Você pensava assim, você fosse a preta, eu fazia um vale-tudo. Sim. E eu, aconteceu uma faixa marrom para mim. E aí eu fui lá para o Carson, lá nos Estados Unidos. Fiquei grande aprendizado lá. Comecei a abrir a minha mente. O Vitor já estava lá com uma outra visão de luta. O Vitor mostrou muito para mim. Cara, não é assim e tal. O entendimento do Mixed, né? Sim. E o Carson, um cara muito inteligente, muito sagaz, soube utilizar o que eu tinha de melhor porque ele tinha pouco tempo para me lapidar. Então, ele soube utilizar o que eu tinha de melhor para que minha adaptação fosse mais saudável para o vale-tudo. Ele não me obrigou a ficar trocando o pau. Ele me falou, cara, você é isso aqui e tal. E soube usar exatamente o meu ponto forte para a migração ser saudável. Ele foi muito inteligente. Coisa de treinador inteligente. O cara só era diferente. E aí, cara, eu fui para lá. Eu soube que ia mudar o oponente no aeroporto. Putz. Eu estou no aeroporto de Los Angeles lá, amarradão, imagina, garoto, Botafogo, bairro aqui, garoto humilde. Primeira vez nos Estados Unidos. Primeira vez no Brasil, fora do Brasil. Sim. Estou na América, fico em LA, amigo. Eu gostava de basquete, né? Sim. Eu gostava do Lakers. Putz. Grila, meu irmão. Imagina, eu estava. Tu estava na Disney, cara. Eu estava na Disney, cara. Eu estava na Disney. Você não está entendendo, cara? Muito legal. Eu estava na Disney. Estava que nem um garoto. Tudo para a primeira férias. Nem lembrava da luta quando chegou, né? Então, para mim, foi tudo divertido. Estava treinando jiu-jitsu. Uma coisa que eu amava. Estava nos Estados Unidos. Estava com o Carson ali. Tudo para mim foi... Muito bom. Eu tinha referência, tipo assim, o Valide estava junto comigo. Então, tinha referência que eu entrava com a gente quase todo dia. Então, tinha tudo. Libório. Estava todo mundo ali. Estava... Meu irmão. Estou em casa. Estou em casa. Quero morar aqui. Entendeu? Quero morar aqui. Muito bom. Não, mas meus pais lá têm que voltar. Eu pensava só assim. Eu nasci aqui. Entendi. Acho que eu nasci... Pinto no lixo, meu irmão. Não, eu brincava assim, inclusive. Eu brincava muito legal. Eu falei assim, cara, acho que o Navi Negreiro que trouxe meus antepassados são daqui. Acho que no meio... Sabe o que eles faziam, né? Eles... Não, agora foi uma brincadeira. Historicamente, a gente sabe que as regiões na África, eles pegavam regiões diferentes, tribos diferentes e misturavam elas para que não houvesse motim. Então, eles pegavam um cara que era uma tribo inimiga e colocava junto com uma tribo... Amiga. Não, tribos inimiga juntos e levavam para quê? Para que não houvesse... Comunicação entre eles. Comunicação. Muitos falavam de alérgios diferentes. Sim. E não houvesse comunicação, consequentemente, eles não ficariam fortes. Sim. Enfraqueciam o elo. Sim. Não tinha uma corrente. Sabia, não. Os caras foram sagazes nessa época de... A visão da parte de escravocrata, eles foram tão cruéis, tão sagazes, que eles até isso não pensavam. Uau. Estratégia. Isso é logística, né? Estratégia para quebrar a força. Imagina, você bota o mesmo atributo junto. É. Então, matar todo mundo. Fácil de fazer um motinho. Os caras eram acostumados com guerra mesmo ali. Os caras iam matar todo mundo. Iam dominar o navio. Sim. Os caras não. Os caras iam enfraquecer esses caras. E aí, eles compravam... Tribos, né? Com mantimentos, com armas. Essa tribo matava outra tribo. Eles pegavam os enfraquecidos e levavam. Então, foi... O que eles fizeram com a África, de retalhar a África, os portugueses... Não estou falando aqui como revanchismo. Não, não, cara. Não tem nenhum tipo de coisa. Estou falando fatos históricos. Está muito claro. Fatos históricos. Relaxa. Os portugueses, ingleses, holandeses, o que eles faziam? Eles enfraqueciam para dominar. Isso é uma tática. Entendeu? Sim. Tranquilo. Uma tática de guerra. Aí tu soube. Enfraquecer para dominar. Aí tu soube da mudança. Aí eu brincava. Eu brincava comigo. Não, eu estou falando agora... Eu falei tudo isso para ilustrar o porquê que a brincadeira é essa. Porque eu acho que o navio negrino caiu. Eu, nos Estados Unidos, nego fala que eu sou brasileiro. Eu, de calado, ninguém fala que eu sou brasileiro. Entendi. Aqui eu sou diferente. Eu sou grandão. Mas na América... Sim. Eu passo desapercebido. Desapercebido. Jogador de basquete. Só tem cara grande lá. Eu ia nos malls, os caras me cumprimentavam. Sim. De boca fechada. Me cumprimentavam como fosse um deles. Sim. Tem uma passagem muito louca isso. Eu acho que sou de outra tribo. A região da África que eu vim... Não é a mesma do Brasil, não. Acho que minha região é de lá. Acho que eu sou zulu, né? Aí eu ficava brincando com isso. Porque tanto que eu me dou bem nos Estados Unidos. Tanto que eu gostava de lá. Los Angeles, aquela região. Enfim. Cara, aí eu subi... Eu estava no aeroporto com o Disque Man na época. Olha como sou velho. Disque Man. Para mim, eu tinha um Disque Man. Tinha tirando onda, amigo. Vamos falar. Eu estava ouvindo Tupac Shakur, Tupac do Disque Man. Disque Man com o CDzão adentro. Estava me chamando no aeroporto assim. Mas eu vou para o Japão agora. Olha só. Eu estava indo para os Estados Unidos, que era o meu sonho de consumo, e estava indo para o berço da luta. Japão. Então, meu irmão, eu estava como? Era só alegria. Para mim, não tinha ruim. Não tinha tristeza. Era só felicidade. O treinamento intenso. Para mim, tudo isso foi bom. Entendi. Foi novidade, foi felicidade. Cara, aí o Carso me sentindo lá. Isso aqui é muito legal. Aí eu descobri. Ali foi o meu primeiro indício, sem saber disso, que minha mente era muito forte. Eu sentei com o Carso todo do meu lado direito. E o João Alberto Barreto, o grande de mim é o João Alberto Barreto, que foi o empresário que fez a coligação Brasil-Japão, do meu lado esquerdo, no aeroporto. E eu me preparando para ir, pegar o avião para irmos para o Japão. Ou seja, eu treinei todo esse tempo pensando num cara. Apesar dos recursos serem poucos, de VHS e tal, eu nem sabia quem era o meu oponente. O Vitor Belfort ia lutar o evento. Ia lutar contra esse cara que eu lutei, que é o Yuri Misha, que era um cara de 20 e poucas lutas. Número grande de lutas já. Mas o Vitor já tinha lutado uma vez, tinha nocauteado. Tinha todo um hype. E tinha um hype em cima do Vitor muito forte. O Vitor Lavaí que ele tinha feito. Nocauteador, é. Ele assimilou muito rápido o boxe e o wrestling. Então tinha um hype muito forte com o Vitor. E aí o cara, o sentou o João Alberto Barreto. O João Alberto Barreto é um cara super culto. Um dia você fizer um podcast com ele, que traz ele. É porque é longe para ele, mas se fizer um virtualmente, eu não sei. Essa época de pandemia, já um senhor. Mas ele é um intelectual, ele é advogado, psicólogo. Ele é um cara diferente. Sim. O João Alberto Barreto, que foi linha de frente do Hélio Grace. Porque quem não sabe, o grande meia João Alberto Barreto era linha de frente. Ele, Carson Grace, Hélio Vígio. Não foi juiz no UFC 1? Foi o primeiro juiz do UFC 1. Por toda essa moral que ele tinha. Ele era linha de frente do Carson. Era ele, Carson, Pedro Emetério, o Hélio Vígio. Os caras linhas de frente do Hélio Vígio. Do Hélio Grace, do grande mestre Hélio Grace. Aí não vale tudo naquela época. Enfim. E aí o Gilberto Barreto é um intelectual. Um cara super erudito. E ele fala sempre de uma forma muito erudita. Sim, sim. E aí me explicando o seguinte. Carlão, veja bem. Carlão, veja bem. Olha só, você é um rapaz forte, saudável, campeão mundial de sujeitos. Sujeito de sujeito. Uma guarda incrível. Só me preparando mentalmente, como um bom psicólogo, para a notícia. Que eu não ia lutar, mas eu tinha que lutar com o Yuri Misha, que era o bicho papão, que o Victor ia lutar. Sim. Que era um cara de tantas lutas, não sei quantas lutas. Eu tinha perdido uma vez. E era um cara... Eu ia ter que... Cara, para o show... Por que é que tiraram o Victor? Porque o Victor tinha um problema de visto. Ah, entendi. Se o Victor saia dos Estados Unidos, ele não podia voltar. Entendi. Ele ia se deportar, ele ia para o Brasil direto. Entendi. Ele estava ilegal lá. Sim, sim. Ele estava nos papéis lá. Ele ia ficar quietinho para a advogada trabalhar os papéis dele, para ele poder... Até ele poder ficar lá permanentemente. Se ele fizesse algo fora, ia mandar embora. Aí não sabia se ele podia voltar. Sim, sim. Também na imigração. Aí o Victor não pôde lutar. E aí no aeroporto, o Carson... Aí o Carson... Ô, Zé Humberto, espera aí, Zé Humberto. Isso é difícil. Posso falar, Zé Humberto? É o seguinte, Carlão. O Victor não vai poder lutar acreditando no Carson. Você conheceu o Carson? Não. Infelizmente não. Carlão, é o seguinte. É o seguinte, presta atenção. O Victor não vai poder lutar. E o japonês falou assim, tem que ser o aluno meu. O Valide é pequeno. Não dá para lutar. Tem que ser você. E aí? Vamos lutar com o cara? Cortou o João Alberto Barreto e jogou. Já falou curto e seco. E aí, cara, a sabedoria... Eu tive uma sabedoria muito grande. Hoje em dia enxergo como sabedoria. Eu pensei, respirei fundo e virei para o cara. E aí? Vamos nessa? Ele falou. Ele perguntou. Ele fez uma pergunta. Me testando. Hoje eu entendo que foi um teste. Eu olhei para ele. Tirei o disque man. Olhei para ele e falei assim, Carson, não sou eu que tenho que achar que eu estou pronto. Você que tem que me dizer se eu estou pronto. Aí ele fez uma parada que, cara, foi um gatilho emocional para mim que me fez ganhar a luta. Olha, eu ganhei a luta no aeroporto. Ele olhou para o meu lado e falou assim, Carlão, ninguém tem uma guarda igual a tua. Ficou até emocionado. Ninguém tem uma guarda igual a tua. Você vai finalizar ele. Aí eu peguei. Você está falando? Eu luto. Botei o que me esquecia. Estou com a vida. Ele ligou em mim um gatilho de autoconfiança. Qualquer dúvida que eu pudesse ter foi dissipada ali. Entendeu? Foi uma inteligência emocional pura. Sem ter o conhecimento de inteligência emocional, ele usou da inteligência emocional sobre ligar um gatilho meu do guerreiro, ali que eu não sabia que eu tinha. Ali eu... Beleza. E aí aconteceu? Finalizei o Yuri Misha. Finalizei o ginásio inteiro. Não acreditou, o japonês. Sua primeira luta, né? Minha primeira luta finalizei. Eu vi o favorito, todo mundo... Até tem uma passagem engraçada que o japonês, que ele levou lá e falou assim... Pô, o Carson... Ele chamou o Carson no canto com o intérprete e perguntou se realmente eu era bom. Entendi. Porque o Yuri Misha era muito bom. O Yuri Misha era um cara muito forte, era um cara com muita experiência. E se eu realmente... Eu era muito magrinho, né, cara? Sim. Alto e mago. É alto e mago. Não sei se esse cara jogou no basquete vai conseguir ganhar o Yuri Misha. Eu acho que o Vitor impressionava, porque o Vitor era forte, musculoso já. Aí eu falei assim... Pô, esse cara vai apanhar o Yuri Misha. O Carson tem certeza que ele é seu aluno? Eles queriam fazer o nome do Carson Grace. Não, Grace. Aí o Carson... Não, ele vai ganhar. E aí... Depois que eu soube disso, tá? Ele vai ganhar. Aí o japonês apostou em mim. Quando acabou a luta, quando acabou a luta, e eu fecho, eu ganhei, o Valide ganhou, eu ganhei, todo mundo feliz no vestiário, entra o japonês com a intérprete e fala para mim... Olha, eu achei... Eu não estava achando que você fosse ganhar. Mas o Carson falou que você ia ganhar. Eu aposto em você. E aposto em você. Está aqui um presente. Me deu um envelope com o dinheiro. Eu olhei assim... Ah, tá? Muito obrigado. Eu estava tão eufórico... Você nem olhou para o dinheiro. Botei na mochila e... Estava eufórico, todo mundo feliz da vida, tal, tal. E depois eu vi que eu tinha ganho um dinheirinho a mais, uns dólares a mais. Quando eu votei com uma bolsa, mais aquele prêmio, eu votei para o Brasil, eu chantei com meu pai, com minha mãe. No avião eu decidi. No avião, de volta, eu decidi que aquilo era que era o resto da minha vida. Vou viver de luta. É, é o que eu vou fazer. Eu vou apostar nisso, eu vou acreditar nisso. E aí, quando eu cheguei no Brasil, cheguei para o meu pai, minha mãe, minha mãe preocupadíssima, que eu fui me machucar. Eu não cheguei intacto. Campeão, cheio de dólar. Eu falei de presente, de tênis, quase que... Sim, sim. Maria, minha viagem. E aí eu falei, pai, mãe, muito obrigado por tudo que você falou para mim. Eu não vou voltar à faculdade, eu não vou para a Globo, que eu fazia estágio na Globo, eu não vou fazer estágio na Globo. Eu não vou fazer mais isso. Eu passei um tempão nessa Globo, não rolou nada. Eu passei... Sabe, eu não quero. Eu vou apostar que eu vou ser um adulto profissional, que eu vou ter uma academia, que eu vou ser um campeão. Meus pais tomaram um choque, mas viram ali um resultado. Viram o resultado. Falamos, pô, se você se faz feliz, vai. Não é o que eu queria, mas se faz feliz, vai. E aí eu fui, comecei a ganhar, tanto que é legal falar nisso, meu pai que morreu, meu pai morreu de alguns anos. Quando eu... Ele não estava vivo e todos os amigos dele comentam, quando ele falava que era meu pai, todo mundo... Tu é o pai do Carlos Barreto? Caraca, só o quê? Pô, tu é o pai do Carlos Barreto? Pô, ele é sinistro. Aí ele falou assim, pô, filho, eu nunca imaginei que eu fosse ter orgulho de você ser lutador. Que legal, cara. Quebrou um paradigma na cabeça dele, né? Quebrei um paradigma. Hoje todo mundo só fala de você. Hoje eu falo que você é seu pai e as pessoas me tratam diferente. Que legal, cara. Dentro da Globo, assim, a segurança e tal, todo mundo fala... É o pai do Carlos Barreto. Se você ficou famoso, as pessoas conhecem você. Incrível isso. Como é que pode? Todo mundo conhece luta? Aí eu falo assim, é, pai, não sei. Aí eu falei assim, eu só descobri que eu era conhecido quando um dia eu entrei, eu ganhei o torneio que me consagrou, vou se falar isso, que foi quando eu defendi o jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Quanto o Kevin Handler. O Kevin Handler, o Bob Bills, três lutas pela noite. Quando eu entrei no restaurante, nego aplaudi de pé. Então, me fala desse torneio, Carlão. Foi nesse torneio que ao final você desafiou... Não, na verdade, quando você desafiou o Coleman, você não tinha nem lutado, né? Não, não, já tinha lutado. E você lembra disso? Caramba, caramba. Na verdade, você não tinha lutado na noite em que você desafiou. Não, não. Aquilo foi o seguinte, eu tinha acabado de ganhar... Aquilo foi o seguinte, já tinha lutado vale tudo, já tinha estreado, e aí tinha duas lutas, né? Aí aconteceu. Pô, foi uma confusão aquela luta. Falaram que veio o Dan Severn para o Brasil e aí a gente... Eu tinha um empresário nessa época já, já era um cara, né? Já era empresário e tal. E ele estava negociando para lutar com o Dan Severn. Porque teve o torneio, o Kevin Handler lutou o torneio, lutou algumas... O Dan Bobbs lutou o torneio, alguns brasileiros lutaram o torneio. E aí estava negociando para eu lutar. Já era... Já as pessoas me viam como um representante peso pesado do jiu-jitsu brasileiro. E aí era o cara do Carson para lutar. E aí, pô, o Dan Severn não tinha oponente. Aí o meu empresário negociou com o Dan Severn. Só que a gente... Aí o meu empresário falou assim, cara, você já está com nomezinho, as pessoas te conhecem. Entendeu, cara? Mas não tinha essa dimensão. Mas, pô, vamos pedir uma bolsa maior, cara, para você lutar. E aí teve um problema de dinheiro. Nisso, a organização foi correr atrás do Sucata, o Mário Sucata, que era o Cachá Grossa do Nordeste. E o Mário lutou. Pô, o Mário lutou pouco tempo para treinamento, era muito mais leve, perdeu. Dan Severn. E o Hugo Duarte, eu soube que o Hugo ia desafiar o Mark Coleman lá nos bastidores. Aí o Valide, a gente não pode deixar esse cara crescer, né? Não, 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 vamos lá, vamos lá. Desafia na frente. Desafia, vamos desafiar. Quando o Hugo subiu para desafiar, que eu percebi que ia ter isso, o Coleman ganhou uma homenagem lá, estava lá, porque ele trouxe o Kevin Renneman. Aí eu falei, cara, é agora? Aí eu, marrento para caramba, naquela época era marrento para caramba. Poderoso. Eu tinha muita atitude, eu sempre tive muita atitude. Sim. Entendeu? As pessoas confundiam com o Marra, mas eu tinha muita atitude. E essa atitude me ajudou muito. Atrapalhou em alguns momentos, mas me ajudou mais do que atrapalhou. Mais do que atrapalhou. E aí eu, pum, fui lá e subi também. Falei, não, meu amigo, quando o Hugo desafiou, eu não desafiei o Coleman, na verdade. Desafiei o Hugo para fazer um qualifier para lutar com o Coleman. Falei, meu irmão, então é o seguinte, desafio você para lutar. Eu e você, quem ganhar, luta com o Coleman. O Coleman não entendendo nada. Não sabia português. Não sabia português. E depois falaram para ele que a gente ia desafiar. Na verdade, os dois desafiando o Coleman, mas aí eu vi que o negócio ficou meio ridículo. Sim. Dois caras desafiando o Coleman, aí eu desafiei ele para ver uma luta entre eu e ele. E aí o Valentim entrou no meio para desafiar também. Aí o Hugo falou assim, rapaz, o Carlos, tudo bem, mas o Valentim está com uma sardinha, rapaz. Aí aquele clima pesado, muito engraçado, eu lembrei disso agora. E aí foi aquele climazinho e tal, o Coleman, pô, o Coleman é campeão do UFC, é campeão do UFC, esse cara está maluco. O brasileiro é tudo maluco. Já tinha o cinturão na época. Mas aí já estava, mas todo mundo, eu aceito qualquer um, ele falou assim, eu quero um. Entendeu? Tem que lutar aqui primeiro. Acho que ele falou, tem que lutar primeiro com o meu aluno, que é do Kevin Redman. Aí foi aquela coisa, aí eu depois encontrei que foi nos Estados Unidos, e aí fiz uma foto que foi muito famosa, eu e ele, de frente para frente, nos Estados Unidos. Foi o cara, Marcelo Alonso, malandramente, pediu essa foto. Pô, vai que ter essa luta. Já tem uma foto antes. Aí tirou a foto, minha e dele, e aí tirou uma foto da frente a frente, o Coleman super profissional, tal, beleza. E aí foi o desafio. Só que aí aconteceu, eu acabei não lutando, no outro evento, os caras me chamaram, então, já que você desafia com o Coleman, vai ter um torneio, você está fingindo lutar pelo jiu-jitsu, aí nesse torneio, o Kevin Redman foi o campeão do primeiro torneio, nesse dia o Kevin Redman foi o campeão e está desafiando todo mundo, aí eu fui lá, aceitei o desafio, me coloquei no torneio, aí tiveram, o representante da Luta Livre foi a Benézia, o Marcos Sucar também lutou, porque foi um prêmio por ter lutado, desafiado o dança da Ancerra, e foi um torneio, que foi a luta, e foram três na noite, eu venci os três, finalizei os três, e a final, foi antológica, foi o triângulo, finalizei os três, dois no triângulo e um na guilhotina. E aí foi ali que me projetei internacionalmente, aí os caras souberam, tem um cara no Brasil, tem um cara no Brasil aí que é perigoso, que é um cara que pode ir aí, ser uma pedra no sapato dos wrestlers americanos, esse tal de Carlos Barreto ali e tal, e aí criou-se uma rivalidade, o Kevin e tal, ele não dormiu, dormiu, aí depois ele me encontrou nos Estados Unidos, ele viu o VHS, viu que tinha dormido, me pediu desculpa e tal, e aí ele veio lutar no Brasil contra o Tom Edson, eu lutei contra o Paul Varlan, aquele gigante que lutei com ruas, e eu ganhei muito rápido o Paul Varlan, eu ganhei muito rápido, tá todo mundo meio que com medo, ele era muito gigante, eu ganhei muito rápido, e aí quando acabou a luta, o Kevin veio, o Kevin já perdiu sendo acauteado pelo Tom Edson, veio, falou, caramba, eu nunca imaginei que a tua é muito bom, realmente eu perdi para o melhor, foi legal para caramba, e aí a gente apertou a mão, mas um dia eu quero te encontrar, de novo, só que nunca aconteceu essa luta, o Coleman também, mesma coisa, nunca aconteceu essa luta, entre eu e o Coleman, a gente quase se barrou no Pride, mas não aconteceu, engraçado quando ele ganhou o Pride GP, quando você quase esbarrou com ele no Pride, você tinha lutado com o Troy Telemann, com o Troy Telemann, com o Igor, com o Igor, eu perdi para o Igor, foi aquela decisão, e depois o Troy Telemann, que na verdade, mas o Coleman, foi muito legal por isso, antes disso, eu fiquei no Coleman, eu tive uma época, eu fui lá fazer uma promoção no Japão, e o Carson não foi, eu estava machucado, inclusive, e aí, cara, eu fiquei meio sozinho, e o Coleman e o Kevin Redd me colocaram na mesa deles, cara, sentou junto assim, trocar ideia? Na fé da manhã, direto, porra, eu ficava sozinho, Marretto, Marretto, então, isso em que ano, Carlão? 1998, por aí, vamos voltar lá, onde você falou, a mentalidade dos caras lá, americanos, eles viam aquilo como um negócio, não tinha o emocional que a gente tem no Brasil, o Troy Telemann, que eu ia lutar, que eu já estava marcado, que eu lutei com ele, ele, meu irmão, ele tratava com um respeito muito grande, toda a equipe dele, Guy Messinger, todos os caras, o Pat Williams, todos os caras naquela época, o Pat Williams foi o primeiro cara no Hockelde, o Coleman, sim, eu lembro dele, chuta a cabeça, o Pat Williams, da Lions Dam, o Lions Dam, pô, meu irmão, o Pat ficava do meu lado direto, batendo papo, perguntando, cara, você é muito famoso, me falaram que você é muito famoso no Brasil, todo mundo te respeita no Brasil, aqui no Estados Unidos, ninguém liga para a gente, aqui a gente é Escória, MMA Escória aqui, ele falava isso naquela época, mas era marginalizado naquela época, marginalizado lá para caramba, aqui não, aqui não é marginalizado, entre aspas, dentro, dentro, de um, de uma bolha, uma bolha, uma bolha, a gente tinha um status, entendeu, Rio, São Paulo, Manaus, lugares que respiravam luta, a gente tinha um status, quem não conhecia a luta, mas na verdade, apareceram no Sport TV, já, aparecendo na televisão, a gente tinha um certo status, fora isso, trobologita, era confundido com os pitboys, enfim, e aí foi legal, e aí eu entendi, e aí uma vez, eu encontrei o Maurice Smith, que foi campeão do UFC, ele falou assim, Carlos, vamos treinar, porque eu estava dando seminários nos Estados Unidos, aí ele queria entrar comigo, eu falei, antes de você participar do UFC? Antes de eu participar do UFC, vamos treinar, não, não, eu já tinha lutado do UFC, mas eu estava lá dando seminários nos Estados Unidos, ele queria que eu treinasse com ele, eu falei, treinar com ele, eu quero meter a porrada nesse cara mesmo, aí ele olhou no meu olho, ele sacou que eu fiquei desconfortável, ele falou assim, Carlos, eu quero treinar com você, eu não quero lutar com você, aí eu, putz, aí eu entendi tudo, aí eu voltei, aí foi a vez que a chave do profissionalismo ligou para mim, por mais que eu tivesse uma estrutura profissional, eu tivesse criado para a época, a gente criou para a época, o Carlos sobre esse time, uma estrutura profissional, dentro das nossas limitações, o Clube Carson Grace, o Carson Grace, ele trouxe uma estrutura profissional, a gente tinha preparador físico, a gente se alimentava bem, malhava, o fato de ir para os Estados Unidos ali, foi muito legal para a gente, muito saudável, o Victor trazia muita informação nova para a gente, porque ele morava lá, foi muito legal, mas ali ligou a chave, os caras não são meu inimigo, eu ainda tinha no meu coração, a coisa do meu inimigo. Então, isso não é por causa das raízes do Carlos? Sim, a raiz do desafio com a luta livre. O Ruas conta que uma vez, quando ele foi lutar o primeiro UFC dele, que foi o UFC 7, foi o 7 que ele lutou? 7, 7, ele conta que ele falou com o Carson ao telefone, e vocês estavam atrás, não deixa esse cara vir não, não deixa esse cara vir não, a verdade é porque, se ele vier a gente sai e tal, ele falou que eu ouvia, a galera gritando, a galera falando. porque houve uma possibilidade na realidade real, porque o Frederico Lapenda, que era o empresário do Ruas na época, também foi o cara que levou o Carson para os Estados Unidos, o Victor, e aí ele queria formar um time único. O cara teria sido um monstro único. Não, a visão do cara era excepcional, a visão do Lapenda era uma visão além do tempo, entendeu? Ele queria criar um time de brasileiros para bater em todo mundo, em todos os eventos possíveis e imagináveis. A visão dele era uma visão fora do Takashinha. Sim. Na época a gente não tinha maturidade para entender, não tinha como, era muita rivalidade. Muito coração. Muito coração, muito emocional, era a honra, era o jiu-jitsu, era a bandeira do jiu-jitsu. Rapaz, para você ver, anos e anos depois, quando eu já estava parado de jutar, que eu fui head coach, fui um dos cofundadores da Black House, MMA, a Black House, e o Hugo Duarte treinou comigo. Ele foi lá para ter aula, para treinar comigo, que ele queria voltar a lutar, ele pensou numa época, e aí eu abri as portas para ele, que eu recebi de ligação, você está maluco? Está treinando com o Hugo? Você criou um inimigo? Esse católico está ali, entendeu? Anos e anos depois, entendeu? Porque ainda tinha aquela coisa, aquela raiz, aquela coisa do passado. Hoje, graças a Deus, anos e anos mais tarde, a maturidade toda, hoje todo mundo mudou. Todo mundo entendeu que eram profissionais, que aquela época de rivalidade foi importante, aquela época de rivalidade nos moldou, a gente treinou mais forte para lutar com os caras, e os caras treinaram mais forte para treinar com a gente, depois a rivalidade com os wrestlers americanos, nos fez treinar o wrestling, e fizeram eles treinar jiu-jitsu. Quer dizer, houve um intercâmbio, entendimento, crescimento e evolução. Foi salutar aquela época, foi salutar, porque aquela época construiu o hoje, entendeu? Verdade. Então, a gente não pode falar assim, ah, se eu fizesse aquela época, não. Não, foi como tinha que ser. Foi como tinha que ser. Aquilo serviu de amadurecimento, de crescimento, porque os erros cometidos no passado é que fizeram os acertos de hoje. Sem dúvida. Isso na vida. Sim, concordo com você. Muitas pessoas ficam assim, ah, se no passado tivesse feito isso, ou por que eu fiz isso no passado? Não, naquele momento você usou os recursos que você tinha. Sim. O seu conhecimento te levou até ali. Agora, o que te fez crescer foi justamente aqueles erros. Sim. E, na verdade, foram mais acertos do que erros. Mais acertos. Porque, quando a gente está falando aqui, pô, o americano está nos luz à frente, na cabeça do americano, é tudo uma questão profissional. Isso também tem uma parte ruim, que eu acho que o brasileiro tem uma vantagem em cima deles, que é o seguinte, o brasileiro aqui forjado no jiu-jitsu ou no judô, ele tem respeito ao mestre, ele tem consideração ao companheiro de treino, ele tem, como é que eu vou te dizer, ele não é frio, como às vezes o americano pode soar frio. Ele vai respeitar o adversário como adversário, não como inimigo. Sim, sim. É difícil, você via a galera, porra, na época que a gente estava comentando aqui que você foi campeão mundial, eu lembro do mundial onde o Murilo foi campeão, foi de 99, no Tijuca, Tênis Clube, se eu não me engano, estava lá assistindo. A final desse mundial foi Leozinho Vieira e Shaolin. Pô, meu irmão, a galera parou para assistir os caras, gritava, você via aquele calor, você via aquela... Só que, no final, os caras apertam a mão, se abraçam e não são inimigos. Não são inimigos. E o brasileiro traz um pouco disso para o... Talvez muitos caiam na pilha do Trostalkin, do gringo, porque eles levam para o coração por não ver como inimigo. Eu também. E aí tu vê um episódio, por exemplo, de um lutador de Jiu-Jitsu que, cara, aquilo mexeu comigo. Eu estava assistindo o Joe Rogan e eles repetiram a cena. Quando o Gordon Ryan e o Galvão discutem que o cara pá, dá-lhe um tapa na cara do Galvão, Galvão, não, mas é que pá, outro tapa. Falei, cara, isso é inimaginável numa época como a que você viveu no caso. Eu acho que daria... Primeiro que o Galvão, o primeiro que o Gordon Ryan nunca daria que ele tapa se fosse um dos nomes. É isso que eu estou pensando. Eu falei, cara... Eles quebraram tudo. Você está falando, então você está falando, minha cabeça está assim, eu falei, cara, tu já imaginou como a galera dessa... Eu entendo, eu entendo, eu entendo... A posição do Galvão. Do Galvão, tá? Eu entendo como cristão, hoje, como pai de família, líder de equipe, tudo isso, eu entendo a posição do Galvão, não o julgo. o Gordon nunca... Nem usaria falar alto comigo daquela forma. Então é isso que eu penso, eu falo, cara... Nem usaria falar alto comigo daquela forma. E se fizesse, Carlão... Desculpa, porra. Entendeu? Com toda a minha maturidade... Você acha que o Carso ia fazer o quê? Ia fechar uma roda e ia falar agora... Não, acho que o Carso não digo, mas a gente mesmo ia quebrar tudo. Ia falar mão, mão na mão, ninguém ia se meter, ninguém ia se meter, agora resolve. Resolta a situação aí, como homem. E você não ia sair sem resolver. Podia perder. Isso, mas vai resolver. Vai lavar a honra, como você falou. Não estou falando que o Galvão devia ter feito isso. Sim, a questão é... A gente está voltando lá naquela época. Voltando naquela época. A gente está falando dos erros e acertos. Dos erros e acertos. É uma questão de mentalidade e postura. Porque é uma coisa importante entender, para as pessoas entenderem, para dizer que está julgando o cara. Não, não estou julgando o cara. Eu entendo ele, eu entendo ele até como pai, como cristão, eu entendo ele. Perfeitamente entendo ele. Mas existem outras coisas, outros princípios ali envolvidos. O que eu falo? Até porque eu acho que o Galvão que errou. Porque o Galvão... Que começou o... Que começou, até fazer o... O dedo lá. Mas nada justifica o tapa e nada justifica o erro do Galvão. Eu acho que agora eles vão resolver, onde a gente tem que resolver, porque é no Tatiana no ano que vem. Eles vão resolver aonde eles devem resolver. Onde a gente tem que resolver. Porque os dois são craques. Os dois são craques. O Galvão é um monstro, é um monstro, um dos maiores competidores do Jiu-Jitsu, um dos grandes nomes da Hall of the Fama, do Jiu-Jitsu. E o cara é fora do normal. Sem kimono, o cara é... O cara é bizarro. O cara é bizarro, sem kimono. O Gordon Ryan. Enfim. Dito isso, o que eu analiso, cara? Que é tudo que é uma questão de criação. Sim. Aonde você foi forjado, como você foi forjado. É isso. Os seus porquês. Esse é o ponto. E quando você tem razão. Isso. E quando você tem razão. A questão é que isso nem aconteceria. Não chega nesse ponto. Nem chegaria naquele ponto. Entendeu? Nem chegaria naquele ponto. Agora, é uma outra época. Quando nós lutávamos, aí eu posso falar eu, Murilo, Valide, Amaury, enfim, Zé Mário, os caras do Carson. Eu posso falar pelo Carson, porque em convivir, vi, crescer, a gente estava disposto a morrer. Eu não tenho dúvida. A gente estava disposto a morrer no ringue pelo Carson, pelo Jiu-Jitsu, pela honrada família Grace. Quando eu lutei esse torneio que todo mundo... Vou te pedir desculpa, Carlão. Vou te pedir desculpa para te cortar para eu não perder isso. Vamos voltar no torneio. Só para que a audiência que esteja ouvindo quando o Carlão fala estava disposto a morrer não é figura de linguagem. É um fato. É um fato. Só para a galera ter ideia. Qual era a diferença se a gente fizer uma analogia hoje do Tom Erikson para o Murilo de tamanho? Um 140 quilos e o outro... É o que? É um... Bota aí um... O Murilo tinha um 1,89, mas pesava 80 e poucos quilos. Isso. O cara tinha 140. Caim Velasquez e um McGregor vamos botar assim? Um Joyce Sampieri e um McGregor e um Brock Lesnar da vida. Cara, bizarro, cara. Exatamente isso. Um Sampieri e um Brock Lesnar. Um Brock Lesnar. Porque muita gente que vai estar ouvindo a gente não viu isso acontecer. É, não viu. Mas se botar uma banda no YouTube aí o Murilo com o tamanho de Veston Erikson vai entender. Sem luva. E 30 minutos eram 20, não, eram 20. Aí botaram mais 10 e virou 30. Foi mudando ao longo da luta. Aí o Murilo. Murilo, está acabando. Não, Murilo, mais 5. Não, Murilo, mais 5, mais 10. Assustador. Bizarro. Bizarro. Murilo ali mostrou o coração de leão, mostrou a mente blindada. É o que você falou, que a galera lutava disposto. É o ringue. O seguinte, cara, a nossa visão é o seguinte, ou a gente saía carregado nos braços dos nossos companheiros como vitoriosos ou carregados como, entendeu? Mas sempre entregar o máximo. O que acontece, era pela honra do jiu-jitsu. Quando eu lutei esse torneio que me consagrou, que as pessoas falam até hoje, eu fico até chocado que moleques que nunca viram aquela luta, lutos novos, ficam falando, aquela luta, Carlão, eu fiquei vendo. Foi até legal isso, né? Fico até emocionado a galera lembrar daquilo depois de tantos, tantas lutas que o Nego viu, tantos UFCs, tantos prazes, lembrar daquela luta que foi realmente um torneio interessantíssimo, que marcou a história do jiu-jitsu, do Vale Tudo no Brasil, aquele torneio. Cara, eu ali, eu tinha uma noção exata que eu estava defendendo a honra da família Grace. Porque eu vi um ginásio inteiro gritar jiu-jitsu, jiu-jitsu. Jiu-jitsu, jiu-jitsu. Bater jiu-jitsu, jiu-jitsu. Não era Brasil, era jiu-jitsu. Era jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Aquilo, eu, machucado, porque eu caí no ringue, né? Eu caí, quebrei a costela, tomei um knockdown que eu podia ser nocautizado, tomei vários socos, fui tudo cortado, tudo machucado. Fui o final muito machucado. E aí, cara, aquilo ali, quando eu subi, eu li o Kevin Randall do outro lado assim, cara, você não me ganha nem morto. Eu vou te vencer nem que eu tenha que morrer. Entendeu? Porque eu estava defendendo, eu não estava defendendo. Eu olhei aquela galera do jiu-jitsu inteiro, aí a Gracie Barra, não era Barra Gracie, não era Barra Gracie, era Master, que é hoje a Aliança. Era todo mundo ali assim, em volta, haviam várias figuras dos campeonatos. Aí, quando eu olhei para o lado, meu amigo, para o meu córnea, aí eu olhei Murilo, eu vi Bolão, aí eu vi Valide, aí eu vi Libório, aí eu vi Kazemario, Vitor Belfort, aí quando eu olho assim, para o lado assim, Carson Grace, não posso perder. Aí o quê? Perco não, perco não, perco não. Meu irmão, nem que eu quisesse perder, eu perdia, meu irmão, só a energia dos caras, só... Carlão, já me... Entendeu? Eu relembrei o treinamento todo, o treinamento veio à tona, entendeu? Então, quer dizer, eu era movido pela honra do jiu-jitsu, é algo que as pessoas hoje não entendem muito, eu compreendo, eu não... Outros têm, não tem o anacronismo, não tem como comparar, não tem como fazer uma analogia com algo para que as pessoas entendam o que que é. Só quem viveu a década de 80 e 90, o jiu-jitsu brasileiro, o Rio de Janeiro, entende o que era aquilo, e quem entende a trajetória da família Grace, quem foi Carson Grace, é quem entende o que era pertencer àquele time e defender a honra do jiu-jitsu. Aí você vai entender, mas caso contrário, qualquer outra pessoa que possa estar nos ouvindo ou irá nos ouvir, não vai entender muito bem, mas tudo bem, não estou falando que vocês estejam errados, é que eu quero apenas que vocês tentem filtrar que era uma outra época, um outro momento, um outro pensamento. Nós ali não estávamos pensando no dinheiro, na fama, era fazer o que tinha que ser feito, era defender o jiu-jitsu, simplesmente assim, porque um faixa preta tinha que defender o jiu-jitsu. Hoje em dia, graças a Deus, não, o cara pode viver o jiu-jitsu tranquilamente, graças a Deus. Mas naquela época, para você ser carimbado em faixa preta de verdade, você tinha que pelo menos uma vez subir no ringue, ponto final. Até porque o jiu-jitsu se difundiu com essa premissa de se mostrar melhor que as outras artes. O próprio nosso histórico da família Grace é esse, desafiar outras modalidades para se mostrar uma luta mais eficiente. E ficou por muito tempo assim, até que as coisas mudaram. Até o M.A., o crescimento do M.A., viu-se a necessidade de o cara treinar várias modalidades de luta. E aí os brasileiros iam morar fora, dando aula, formando lutadores. Enfim, viu-se que a coisa era muito maior do que o nosso mundinho. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Carlão. Na verdade, eu vou fazer uma alegação e você me corrija se eu estiver enganado. Como eu te falei, eu acompanhava muito luta, gosto, amo até hoje. E acompanhei a sua trajetória na época que você surgiu no cenário. Tinha até, a gente falou em off, tinha até aquela impressão de ser uma dupla, Vitor e Carlão, os pesados e tudo mais. E eu lembro do seu primeiro UFC. Foi. Todo mundo falou, caramba, Carlão vai pro UFC lutar com o Marquette. Isso aí. Todo mundo, todo mundo. Até no mundo mesmo. Até lá. Todo mundo. Vai ter Carlão versus Marquette, Vitor versus Randy Couture. É isso aí. Cara, você, quando lutou com o Benetton, não entrou. Você estava com a cabeça no Marquette ou estou errado? Totalmente. Errado totalmente ou certo? Não, certo totalmente. Totalmente a cabeça no Marquette. Porque você não rendeu metade do que rendeu com o Render, manda a vida e era muito mais experiente na época. E outra coisa, algo importante que a gente tem que entender e relatar aqui para as pessoas. Para os atletas, é bom, atletas podem assistir. A base de um atleta, seja ele de qualquer modalidade, futebol, vôlei, basquete, surf, jiu-jitsu, capoeira, o que for, é a humildade. Sim. O atleta que não cultivar a humildade, ele não vai muito longe. Ou até vai, mas vai cair. É a que a Bíblia faz, é soberba, para ser a queda. O que acontece? Ali, eu estava muito cheio de marra. Estava de salto alto. Salto alto. E eu já tinha visto o Marquer, já tinha contado ele numa academia, eu vi o tamanho dele. Você tirou, você escaneou o cara. Escanei ele, ele me escaneou, a gente ficou se olhando assim, conversamos antes da luta. Nos encontramos um mês antes. Eu estava nos Estados Unidos treinando, a gente se encontrou na academia, ele foi treinando na academia, onde o Marco Rui dava aula, inclusive. Sim. Onde tinha um moleque que estava dando aula, vários caras que foram lá. E... Ele ia lá a cada duas semanas, que o Pedro falou. Do Beverly Hills Jiu-Jitsu Clube. E eu fui lá, nessa academia, nem sei o que eu fui fazer lá. Ah, fui visitar o Marco Vinicius, lá dava aula de Jiu-Jitsu. E aí fomos lá, a gente conheceu ele e tal, já fiquei escaneando ele. Todo mundo só falava daquela luta, não tinha internet hoje, mas tinha revistas que falavam daquela luta, as revistas, sim. As pessoas comentavam aquela luta, e os ambientes de luta, todo mundo queria me ver contra ele. Agora eu quero ver como é que vai ser. Como é que vai ser. Esse cara do Jiu-Jitsu pesado contra o Marquette. Que era o bicho papão da época. Que era o bicho papão, o Smash Machine. E ali foi. E eu foquei naquela missão, Marquette. E outro agravante, ele veio no Brasil e varreu uma galera. É, machucou o céu, o Fabio Gell. E eu tinha uma pressão. E aí eu falei, mas a pressão não foi a pressão que me atrapalhou, foi a minha soberba mesmo. Sim, entendi. E eu estava certo que eu ia lutar com ele e ganhar dele. Vou pegar e vou pegar. Nem olhou para o Benetor e falou, deixa eu... Nem lembrava, vou ser sincero com você, eu nem lembrava quem era o Benetor. Caralho. Nem lembrava, não lembrava que tinha o Benetor. Eu só fui me tocar com o Benetor e ele estava comigo na pesagem. Você está falando sério, cara? Juro. Ignorei. Era tão soberbo, tão dono de mim, que eu nem lembrava. Caramba. Que era a primeira luta. Por mim, botava logo de primeira com o Marco Quea. Aí tem um cara. Tem um cara? Eu só lembrei na pesagem. Falei, o cara é grande. Eu lembrei. Falei, que te pesou, né? Para tu ver, não era só eu que estava assim. A minha equipe também pensou assim e todo mundo em volta pensou assim. Entendi. Porque eu vou te lembrar, na pesagem, isso eu lembro até hoje. Foi um fato marcante. Depois, né? A retrospecto. Quando pesou todo mundo, foi pesando um a um. Foi pesando. Falei lá, agora o torneio, aí pesando. Carlos Barreto. Aí eu fui. David Benetton. Pum. Aí pesou 116 quilos. Eu. Ele cento e pouco também. Fulano estava. Marquer. 116. Todo mundo. Oh! Oh! Porque os dois bateram o mesmo peso. Sim. Aí a foto do torneio era eu e Marquer. Eles mesmo. O UFC. Não, todo mundo, pô. Todo mundo. E eu, cara, eu cruzei com o Betretor, olhei para o cara e disse assim, mó desdém do mundo. É. Vou passar por ele, mas o meu ovo é o que? É o que? E aí o que acontece? Aí Deus é muito bom. Porque eu precisava daquela derrota para poder amadurecer. Quando a luta aconteceu, quando fechou a gaiola ali, eu tive um insight, tive um negócio assim, cara, é o Benetor, cara. Eu não sei nada desse cara. Caralho. Só sei que ele é o Rester. Eu não sei. Não tinha estudado o cara de fato. Tinha, cara, vou te falar assim, acho que a gente até viu, mas eu... Ninguém levou a sério. É o que? Não levou a sério. Esse cara tinha sido finalizado. Você, pô, eu peguei ele rápido. E peguei. E realmente aconteceu. Aí a soberba entrou de novo. Eu, em um minuto, eu estava montado nele. Sim. Não sei se você lembra. Lembro. Muito rápido. Sim. O que as pessoas pensavam ia acontecer realmente. Sim. Só que eu tinha que ter levado a sério. Eu derrubei ele, montei nele. Quando eu montei nele, aí foi o que eu precisava para apanhar. O Carson falou, pega. Você quis bater. Só que tinha acontecido uma coisa engraçada. Olha isso, como eu não era profissional ainda. Quando a gente cruzou, o Benetor me olhou meio marrento. Porra. Me olhou assim, meio, sabe? Deixa eu dar um soco na cabeça desse malandro. É isso que eu pensei. Vou machucar ele agora. E aí eu estava já com a mão encaixada para dar um mataleão. Uau. Eu tirei a mão. E vou bater. E comecei a bater nele. O que aconteceu? Quando eu comecei a bater nele, um gancho saiu. Eu tinha assado o frango, né? Espalhado o frango. Espalhado o frango, né? Tinha feito um gancho assado nele. Espalhei o frango. E aí um gancho saiu. Ele conseguiu levantar. O wrestler conseguiu levantar rápido, né? Porque os caras levantam rápido. Aqui eu tomei o cara. Como é que ele saiu? Aí eu já comecei. Ih, cara. Aí eu cansei. Sim. Eu comecei a oxigenar mais e cansei. Dei uma cansada. Estava muito frio. Eu cansei. Aí eu cansei. Aí ele me jogou para a grade. Ficamos na grade. Na grade, eu fiz um outro erro técnico que é arrancar ele da grade. Nossa, gastou toda a força. Gastei energia. Aí uma hora eu escorreguei. Que eu puxei para fazer. Eu vou fazer a cadeirinha aqui. Quando eu fiz a cadeirinha, eu estava cansado. Ele é wrestling. Ele fez a base e eu caí por baixo. E ele me deu alguns golpes. Eu consegui bloquear, levantar, acabou o round. Dez minutos. Eu estava morto. Caraca. Morto, morto, morto. Meus braços... Aço tolástico para caramba. Meu braço... Eu falei, caraca. Mas eu ainda estava... Aí cinco minutos voltaram. Eu consegui derrubar ele. Terminei por cima, mas sem bater. Só fiz grappling ele por cima. Mas eu não conseguia progredir para finalizar. Eu estava cansado demais. Só derrubei. Acabou a luta. Se você assistiu a luta, alguns... Boa parte fala que eu venci. Só que foi a brecha necessária para que eu perdesse. Aí o UFC, obviamente, naquela época não existiam as comissões como existem hoje. Era a brecha porque o garoto americano ganhasse, que era o Marquer. Então, eles tinham duas alternativas. Me botar cansado com o Marquer, o Marquer me bater, ou já me eliminar da luta e o Benetton não voltar. Isso. O Marquer lutou com o substituto. O Benetton não voltou. Então, desceu. O Benetton depois falou, eu fui lá para cansar o Carlão. Entendi. Por que você não lutou? Porque eu vim para cansar o cara. Só que eu ganhei. E ele terminei a minha passagem perdendo. Eu terminei a minha passagem ganhando. Eu ganhei o garoto de outro do Brasil. E ele não lutou tanto que ele saiu do Benetton. Entrou em reserva que era... Ele rende pequenininho o cara. 1,80m. Acho que o Marquer contando ganhou em 3 mil todo mundo. Pegou um cara fraco na primeira, no segundo, botaram os mais dois do meu lado. Mas tudo bem. Entendeu? Na época a gente reclamou. Depois, sentado, com calma, analisando. Falei, cara, isso foi uma lição de vida que eu recebi hoje. Sim. De nunca subestimar meu aniversário. É. Nunca subestimar meu treinamento. Nunca superestimar ninguém. E nunca subestimar ninguém. Então foi uma lição de humildade que eu tive ali. Entendeu? Ali eu amadureci anos naquela luta. Então aquela minha derrota foi uma derrota onde eu aprendi muito sobre o que é ser profissional e o que é ter integridade. Ali eu estava muito arrogante. Nossa, eu acompanhava a luta. Na época não tinha internet que a gente tem hoje. Sabe como eu soube? Eu estava no colégio com alguns amigos ouvindo a Rádio Cidade. Olha só, lembro disso até hoje, cara. Caramba, que louco isso. A Rádio Cidade fazia propaganda da Grace Magazine. Não perca a Grace Magazine desse mês as derrotas de Carlão Barreto e Vitor Belfort. eu falei, o quê? Os caras perderam, bicho. Ninguém levava fé. Porra, o Vitor... Couture era um cara que estava começando velho, 35 anos, né? Vai perder para o Vitor, a gente sabe que vai. E Carlão tem uma lutadora, que é o Maquière. Ninguém imaginava que ia ser como foi. Cara, mas foi louco porque o nosso treinamento foi ruim. Não estou culpando ninguém, não, tá? Mas foi um treinamento ruim que a gente teve um problema de unidade. Essa era a minha segunda pergunta. Depois desse evento, começou os indícios de racha. A gente teve um problema com o Vitor, estava namorando a Marinara, mas não é culpa dela, não, né? Mas só que, tipo assim, ele treinou, ele estava muito garoto, né? Sim. Ela era famosa para caramba. Então, ele estava meio deslumbrado aquilo. E isso atrapalhou muito o treino. Por que atrapalhou muito o treino? Ele chegava atrasado no treino e aí tinha que dividir o treino. Um grupo treinava com ele, e aí começou a atrapalhar um pouco o treino isso. O Carso ficou meio tenso com isso porque, pô, era treinado com o Vitor e a gente não conseguia fazer um treino. Ele não conseguia juntar. Fazer o treino que ele queria. Então, sempre, o treino ficava pingado, o treino ficava meio que mastigado porque o Nego treinava comigo e não queria treinar com o Vitor porque estava cansado ou que treinava com o Vitor e aí tinha que poupar para treinar comigo. E aí ficou um treino muito ruim, não ficou um treino bom. O nosso camp não foi bom. Não estou botando culpa de ninguém, mas foi um momento ali. O Vitor era um garoto, cara. Sim. Ele descobriu um famoso. Sim. Todo mundo falando dele. E eu também estava, pô, grandão, fortão, achando que ia ganhar na marra do Marquer. E aqui foi uma série de elementos, de ingredientes, que azedaram o bolo. E deu uma sacudida geral, né? Deu uma sacudida geral. A gente viu que nós éramos vulneráveis, que poderíamos perder, que ali valiu para todo mundo, que viu que o nosso treino precisava melhorar, que o nosso treino precisava ficar mais profissional, precisava ter um olhar diferenciado agora, que os gringos já estavam evoluindo, estávamos buscando conhecimento de outras modalidades, que era a hora da gente poder buscar evolução também. Foi ali que começou uma série de mudanças de mentalidade de todo mundo. Um lado bom e um lado ruim. Qual foi o lado ruim? O lado ruim é que a equipe começou a ter um certo desentendimento. Sim. Ali a gente começou a ter um certo... Não ficou mais como era. Porque uma galera defendia que a culpa era do treino e a outra... Não, não. Não, é. Aí começou ali... O Vitor ficou um pouco isolado com o Valir de um lado, a gente ficou um pouco do outro. Entendi. E isso foi um momento ruim, assim. É difícil, né, cara? Vários homens, várias cabeças, pessoas conhecidas, com sucesso, relativo sucesso. Esporte evoluindo. Esporte evoluindo. Aí tinha aquela coisa de ter que ir para os Estados Unidos para treinar com o Carson, e nem o que ficar no Brasil, a coisa do voo, da viagem, do gasto. Começou uma série de coisas ali, pequenas coisas, foram gotas, que foram roendo, 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 né? Foram tirando aquela unidade que havia outrora. Isso é uma realidade, não tenho como fugir disso. Depois a unidade se tornou a Brasília no top team. É, mais tarde. Mais para frente. Aconteceram outros problemas, né, que acabaram tendo uma ruptura, e acabamos tendo o que abrir uma outra equipe, montar uma outra equipe, que iniciou-se com uma ideia de uma cooperativa, mas depois teve que se formar uma equipe mesmo como convencional. Foi a Brasília no top team, entendeu? Mas a verdade é que foram pequenos problemas, né? Tivemos uma área com o Carson, e depois um grupo começou a influenciar o Carson negativamente. E a gente não... Aí eu acho que também nós não tivemos a maturidade suficiente. Nós éramos jovens, sedentos por crescer, por evoluir, por conquistar, por vencer, por ganhar dinheiro também. Começou a querer crescer, ver a possibilidade real do... Porque a gente começou a viajar muito para os Estados Unidos, ver o crescimento do negócio, ver como as pessoas tratavam a gente e as possibilidades que isso surgiam. eu já era um cara com muitos patrocínios, eu ganhava muito dinheiro de patrocínio e tal, e eu comecei a ter responsabilidade de atleta profissional, que as pessoas querem ser profissional, mas não entendem o que é a sua outra profissional. Sim, são inúmeras abstinências. Inúmeras abstinências, irresponsabilidades, ver os louros do negócio, os holofotes, mas não ver os bastidores, o suor, o sangue, as lágrimas que isso envolve. E aí, às vezes, eu comecei a me questionar se eu estava a fim de pagar o preço ainda. Estava cansado já, porque eu acho que eu treinei muito, foquei muito, fiquei um pouco cansado. Enfim, eu acho que uma série de situações foram contribuindo para o final haver o racha e, posteriormente, a brasileira no top team. Entendi. Várias situações. É difícil pontuar, foi isso. Entendeu? Não foi só uma coisa, foram várias coisas. Infelizmente, eu acho que nós, nós, aí é uma meia-culpa que eu faço, eu não sei se o Murilo, se o Bebel, o Valide, não. O Valide não estava no grupo, mas o Vitor, todo mundo, tem hoje a mesma visão minha sobre o caso. Mas o que eu acho é que houve, sim, algumas pessoas que infiltraram na mente do caso, que acabaram deturpando algumas coisas que eram ditas, telefone sem fio, usaram isso contra a gente, porque tinham, se sentiram ameaçados, com inveja. Queriam ser o grupo de frente. Queriam ser o grupo de frente. Eu acho que isso existiu. Sim. Tinha uma outra pessoa que, também, por maldade, queria atrapalhar o nosso sucesso, tá? e fora a nossa imaturidade. Talvez, se nós tivéssemos um pouco mais de maturidade, de visão, nós poderíamos ter contornado a situação. Tolerado algumas coisas. Tolerado. Até mesmo pela criação que o Carson teve. Então, a gente tinha que ter entendido o caso. Eu acho que, naquele momento, a gente ficou um pouco mais... Vamos olhar o nosso, entendeu? A gente está ficando... Agora que está bombando... Não vamos deixar o barco passar. E agora que está bombando, a gente está ficando mais velho. Então, a gente não tem muito tempo para pegar esse negócio que está surgindo ainda. Então, vamos fazer o nosso. A gente tem que fazer o nosso. A gente não pode perder tempo. Eu acho que essa necessidade de solidificar a carreira, de fazer um pé de meia, de terminar a carreira usufruindo do que nós construímos lá atrás, também fez nós transformarmos algumas atitudes que... Se fosse hoje... Se fosse hoje, teríamos pensado, conversado mais com o Carson. Eu, por exemplo. teria conversado com o Murilo, com todo mundo. E acho que eles mesmos também. Vamos tentar mudar isso. Vamos tentar eliminar essas pessoas que estão falando mal. Vamos usar mais o presidente Paquetá, que era um cara maravilhoso, o grande mestre Paquetá, saudoso, que era um grande amigo do Carson, que podia ajudar a gente a nos reaproximar do Carson. Uma série de coisas, entendeu? Sim, entendi. Para que o Carson pudesse enxergar o que estava acontecendo realmente. E nós também pudéssemos ser um pouco mais condescendentes e criar novamente aquele vínculo, aquela união, aquele grupo. Porque você pode ver, porque mesmo com a ruptura, todas as pessoas, todas as pessoas pertencentes à Brasileiro Top Team que vieram do Carson, amam o Carson. Sim. Eu digo no presente, porque amam até hoje. Sim. Entendeu? Todas. O respeito é grande. Eu, particularmente, tenho uma passagem com o Carson antes dele falecer que me trouxe um conforto. Mesmo assim, eu vi o Carson no lugar, já que a escolha, aquele reitão dele, engraçado, né? É criante, criante, não fala com esse cara, não. Aconteceu isso. Eu cheguei uma vez para treinar na academia de boxe, o Rafa Grigl, ele estava todo mundo treinando lá e aí ele me viu chegando, mandou todo mundo embora. A equipe inteira ir embora. Cara, foi horrível, cara. Foi horrível. Por que tão triste aquilo? Mas tem que pagar o preço. Se aconteceu, a autodação gera uma reação, igual e o contrário. Sim. Tem que estar pronto. E aí aconteceu uma cena muito legal, foi lutando o Meca pelo cinturão, foi a categoria peso pesado, eu fui campeão do Meca, foi um evento muito conhecido no Brasil, né? Sim, do Rudmar, né? Do Rudmar Federico, do Joinha, do Meca, e eu fui campeão do Meca e eu fui lá lutar por esse título. Foi o dia do Vanderlei lá que deu os tapas, a gente estava falando aqui no batidor e eu fui campeão. E o Carso estava lá porque o Navalhada ia lutar, né? Pela Carso Angresi. E aí colocaram a gente no mesmo vestiário. Aquele que deu o pesadaço. E aí, cara, mas quando acabou a luta, eu lá com o meu troféu, campeão, feliz, o Carso estava no canto, né? Assim, eu entrei no vestiário, a minha coisa que eu vi foi o Carso, cara. Ih, meu irmão, eu vi o Carso e eu instintivamente nem pensei, cara. Fui lá falar com ele e falei, ó, Carso, esse título aqui também é teu, esse troféu aqui é teu, você pode ter raiva de mim, não gostar de mim, mas eu te amo, eu sou o Carso Angresi, até a morrer. Aí eu tenho a tatuagem do Bulldog, né? Aí que essa tatuagem aqui eu fiz, não me arrependo, é minha segunda pele, eu sou o Carso Angresi. Eu posso não estar levando teu nome hoje nos holofotes ali, eu sou o Carso Angresi, mas quem me olha lutando sabe que eu sou o Carso Angresi. Aí ele ficou sem ação, assim, olha o navalhado, tá vendo, Carso? Aí ele ficou assim, assim, que saber o que fazer, né? Eu sinto que ele ficou meio emocionado, meio surpreso. Eu dei um beijo nele, tomei um susto, aí eu fui embora. e aí depois o Paquetária perguntou pra ele assim, e aí, Carso, como é que foi? Não, 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 o Carlão é criontinho. Criontinho. É criontinho. É um bom garoto, é criontinho, foi influenciado, foi influenciado. Muito bom. Então foi uma coisa muito legal, assim, eu poder ter falado aquilo pra ele, entendeu? Não ficar, ah, ele morreu, eu não falei, não, eu falei. Você retrata isso nesse livro aí, o Carlão, em algum momento? Em algum momento falo, falo, esse livro aqui, é um livro de 2017, é um livro de 2017, trouxe aqui pra você, é um livro que eu já estou devagarzinho, porque eu estou envolvendo vários projetos, então eu estou num projeto de fazer uma releitura dele, colocar algumas fotos, atualizá-lo e colocar, porque esse livro aqui tinha 300 páginas, só que aí o editor falou, não posso fazer um livro de tão tamanho, ninguém vai ler, só que era um livro com uma visão sobre a evolução do Vale Tudo, a minha visão, os lutadores conhecidos, alguns fatos que eu vivi, outros que alguns viveram, algumas entrevistas que eu fiz com alguns lutadores que estavam buscando o sonho, eu entrevistei alguns meninos que estavam buscando o sonho pra colocar a visão deles na minha, e aí o livro ficou muito grande, né, e aí o editor pediu pra enxugar, só que o meu desejo agora é fazer uma reedição com tudo, com todas as 300 páginas, uma edição especial, fazer uma tiragem pequena, com fotos, com uma série de coisas que esse não entrou, e eu quero fazer isso em 2022, entregar pra comunidade da luta isso, eu acho que é uma contribuição que eu deixo pra comunidade da luta, mas ficou bem legal o livro, vou te dar aqui, trouxe pra você o livro, M.M. Allen de uma paixão, mas em breve tá vindo uma reedição aí, atualizada, e na íntegra, com todas as páginas, sem corte, digamos assim, M.M. Allen de uma paixão, sem corte. Legal, legal demais, cara. Tira uma dúvida, Carlão, você não tá mais comentando no Canal Combate? Não, tudo na vida é um ciclo, cara, eu considero assim, eu tenho aprendido muito na vida sobre isso, aprendizado, o aprendizado deve ser constante, enquanto você não é tão pequeno pra não aprender, e não é tão pequeno pra não ensinar, e não tem um grande pra não aprender, você deve aprender com a condição, então uma coisa que eu aprendi é a vida é um ciclo de aprendizado, a vida é um ciclo, início, meio, fim, você nasce, amadurece, morre, envelhece, morre, a vida é um ciclo, caso extremos, que isso é cortado, mas é um ciclo, Deus fez de uma forma muito sábia, Deus é a própria sabedoria, então o que acontece, cara, você aprende, chega um momento que você precisa desaprender, desligado aquilo que você aprendeu, reaprender, então é, você aprende, desaprende, reaprende, você vai, ciclo de crescimento, quando você interrompe esse ciclo, que você não está mais aprendendo, você precisa refazer alguma coisa, algo que está errado com você, você precisa refazer, repaginar, ressignificar a sua cabeça, a forma de você enxergar as coisas, foi muito bom, durante os anos todos que eu estive no Canal Combate, foi de grande aprendizado, convivi com pessoas ótimas, aprendi muita coisa, as pessoas me conheceram, inclusive através do Canal Combate, a galera que me viu lutar, me viu comentando, hoje eu recebo, tem muitas pessoas que falam, pô, você deve voltar, mas na visão, daqueles que estão gerindo o Canal Combate no momento, meu ciclo acabou, entendi, e eu respeito as pessoas, ah, eu saí do Canal Combate, não, eu não saí porque eu queria, porque eu gostava muito daquele ambiente, comentar lutas, e me fazia ficar estudando as modalidades, era algo legal, e eu gosto de fazer, eu gosto de comentar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estudar, eu tive, graças a Deus, eu tive oportunidades, uma oportunidade ímpar, poucos tiveram o que eu tive, se eu contar no dedo, na luta, pouquíssimos, que eu fui lutador, professor, produtor de eventos, evento, e árbitro, verdade, então eu consegui transitar por várias, viu a luta por vários ângulos, por vários ângulos, o meu olhar não é que seja melhor do que ninguém, é diferente, eu tenho um olhar diferente, porque a maioria, eu consigo ver a estrutura, eu consigo entender o produtor de evento, e o promotor, como é que ele pensa, eu consigo entender o árbitro, porque eu estive lá, arbitrei muitas lutas, formei árbitros, que eu arbitrei até hoje, dei aula para esses caras, compartilhei conhecimento, fui comentarista muito tempo, fui lutador, fui treinador, então eu consigo ter um ângulo diferente, e isso eu conseguia, eu fui aprendendo a externar isso, lá no canal, com alguns profissionais de outras modalidades, então o tempo que eu estive lá, foi muito saudável para mim, mas a direção que lá está, achou que não, está bom, tem um ciclo aqui, agora a gente vai renovar, tudo bem, faz parte, faz parte do processo, como falei, a vida é um ciclo, eu iniciei um outro ciclo, agora estou fazendo um programa junto com o Marcelo Alonso, do grande companheiro de jornada, o Alonso, e o Alonso hoje tem um portal do Vale Tudo, que é um portal, o Marcelo Alonso é uma enciclopédia, um cara que viveu tudo, eu chamo ele de Testemunho Ocular, ele estava com a gente fotografando lá, no início, quando a Idade da Pedra, não tinha internet, o cara estava fotografando com a gente, até hoje, então o Marcelo, ele veio um ciclo do Vale Tudo, então ele é uma Testemunho Ocular, então hoje a gente está em um programa, toda segunda-feira, chamado Papo de Luta, onde a gente faz tudo um... bem legal, faz resenha, faz resenha e tal, desconta um pouco da nossa experiência, analisa as lutas, resenhas sinceras, sinceras, aqui a gente não poupa ninguém, ninguém precisa falar a verdade, esse é o ponto, porque ser comentarista que é parcial, ele não pode ser comentarista, então, mas só, aí eu vou dar o meu ponto, podcast, aqui o microfone é nosso, a gente fala o que quiser, e eu te perguntei, se você ainda estava lá, por quê? São ótimos comunicadores que lá estão, ótimos, sabem muito de Luta, Rod, Luciano Andrade, o André, todo mundo lá, Ana Rissa, ótimas pessoas, a galera é muito boa, só que a impressão de quem está assistindo, eu estou falando agora, como espectador, é que muitas vezes, o direcionamento ali, a linha editorial do negócio é, cara, vamos dizer o que é jeito, iluminar o time brasileiro, o que faz sentido, o que faz sentido, vender, vender, só que, às vezes foge da realidade, você está falando, cara, não, a gente, a luta está rolando, o cara está tomando um pial, não, mas ele, ele está indo bem, cara, não está indo bem, quem está vendo daqui, quem está vendo daqui, não está indo bem. Eu posso analisar isso, tentar analisar de uma forma mais imparcial, e honesta possível, é um pouco de conhecimento, do que está acontecendo, de regras, de entendimento de regras, e também o fato de tentar levantar o Brasil, tentar levantar o Brasil, eu não tinha isso, eu tinha um compromisso comigo mesmo, ter sido lutador, primeiro é respeito ao atleta, você nunca me viu falar mal de um atleta, mas eu sempre retratei o que está acontecendo, eu estou falando do retrato da luta, eu sempre falo, porque eu não podia mentir, quem você acha que está levando, fulano de tal, o Brasil vai falar, pô, não está, eu não podia, eu nunca, eu não podia mentir, ou deixar, eu não acho que é mentira, a palavra correta não é mentir, a verdade, eu não poderia nunca deixar, a minha emoção sobreposta, a minha razão, perfeito, eu sou, o comentarista, ele é, o narrador não, ele pode ser, ele pode ser emocional, então é isso, o narrador pode ser emocional, porque ele tem que trazer emoção, ele pode ser emocional, agora, o comentarista, ele nunca pode ser emocional, ele tem que ser racional, por exemplo, quando tinha a luta de meninos, que eu vi crescendo na luta, Vitor e Vanderlei, ali não era comentarista, ali eu era o lutador, Carlão Barreto, companheiro de equipe, comentando, eu era um convidado, ali era diferente, ali foi a minha primeira vez, que eu fui comentarista, aquela ali foi sinistro, aquela história foi engraçada, por quê? Na verdade, o canal Sport TV, me convidou para fazer aquilo ali, para ser mais um ali, para ser a segurança do bolo, vamos trazer um lutador convidado, o Carlão, que ele é bom de entrevista, tal, tal, e o comentarista era, Paulo Borracha, grande Paulo Borracha, e o joinha, eles eram os comentaristas, e eu não, eu era o convidado, e aí aconteceu, e eu estava vendo os bastidores daquilo, tudo estava acontecendo nos bastidores, eu estava vivendo com os caras, volta do Vitor Boncarsson, o Vitor quase no luto, estava com a cabeça boa, e o Carlão, e cara, o que aconteceu, irmão? Eu, pô, cara, quando começou a luta, eu tentei não emocionar, não emocionar, mas quando eu sabia que a luta ali, o Vitor não estava muito bem de cabeça, aquela vitória dele, avassaladora, eu me exaltei, explodir ali, pô, e torci, eu vi, eu ri, e torci, aquilo foi ruim, porque o Vanderlei, a chutebox, nossa, os caras não entenderam, como é que o cara está na televisão? Eu só até entendo eles, dentro da visão deles, e do que eles ouviram, eles estão certos, eles ficaram no aguardo, pô, o cara torceu para o cara o tempo todo, o cara torceu para o cara o tempo todo, o cara está narrando a luta, e torcendo para o Vitor, para o Vitor, isso é um absurdo e tal, mas eu não era um comentarista, eu era um comentarista convidado, era um lutador que estava sendo um convidado para dar minha opinião sobre a luta. Mas é o que você falou, quem está olhando de fora, todo mundo que está ali é comentarista mesmo. Mas ali foi uma lição para mim também, depois quando eu realmente virei comentarista profissional, eu sempre usei aquilo como uma lição para mim, nunca deixar a emoção tomar conta, então uma coisa que eu tenho de cabeça livre de qualquer tipo de remorso, ou livre de qualquer tipo de peso, é que eu nunca fui parcional, ou parcial, parcional e parcial, porque eu sempre fui muito, tanto que alguns lutadores ficavam meio tristes comigo. Isso. O Carlão falou que eu perdi, depois eles entendiam, mas como eu tinha, graças a Deus, eu sempre tive uma carreira ilibada, eu nunca tive uma carreira com desvios, eles entendiam o que eu estava falando, o que eu estava sentindo. Mas eu acho que é isso, cara, tem que ser feito. E eu acho que eles entendem, entendeu? É quando eu falo algo, não é pessoal, é profissional. E eu sempre tive muito respeito à minha categoria, tive muito respeito aos atletas, como tem até hoje. Então, quando eu dou uma opinião sobre uma luta, eu estou falando que eu estou enxergando, que eu estou vendo. Constatação, né, cara? Agora, eu posso estar errado, não sou o dono da verdade, mas a minha visão naquele momento é aquela. Sim. Entendeu? Aí depois, pô, mas acho que eu perdi, cara, eu acho que você perdeu. Por quê? A regra diz isso, isso, isso. Aí os caras, pô, é verdade, eu não tinha pedido. Mas a regra faz isso? É, cara, a regra fala assim. Perfeito. Aí você precisa estudar a regra. Aí, entendeu? Sim. Porque muitos treinadores, muitos atletas não estudam regra. E aí, às vezes, tem uma visão deturpada da luta, porque não entende de regras, não conhece a regra e não vê a visão que o juiz vai ter daquela luta. Na performance, entendeu? Entendi. E aí, às vezes, o leigo, tudo bem, no fã, ah, você falou que o cara perdeu, ele não perdeu, tá maluco. O fã tudo bem, porque ele tá agindo ali com o coração. Aquilo não me aflige. Não me aflige de forma alguma. Eu entendo fã. Às vezes, eu sou fã. Tanto que eu brinco, às vezes, em alguns comentários, quando eu tô off, né? Quando eu tô... Ó, galera, hoje eu não tô comentando como profissional, não. Tô comentando como fã. Tô brincando. Eu brinco na internet, às vezes, em algum comentário. É passional. Sim. E quando você coloca um olhar emocional, aquilo você fica vedado. Os seus olhos enxergam aquilo que você quer enxergar. Sim. Porque você tá torcendo, cara. É. Ah, isso é o confronto do sinal. Pô, mas o cara... Entendeu? Você começa a ver com os olhos que você quer ver. Porque o resultado é aquele que você... Qual o resultado que você quer? Que o seu amigo, o seu ídolo, o seu... O cara ganhe. Então, você não vê com o olho nu e cru. Você não vê sem escamas. Você tem uma escama, né? Você vê de uma forma turva a luta. Sim. Você não vê ela de forma transparente, com uma lente, entendeu? De aumento ali, analisando ponto a ponto do que tá acontecendo. E o comentarista tem por sua obrigação ver assim. Ele não pode ser passional. O comentarista, ele tem que ser imparcial e analisar tecnicamente a luta e lembrar que ele pode colocar a opinião dele, mas ele tem que ser melhor que existe a arbitragem. Sim. Então, na minha opinião, ele venceu assim, assim. Porém, eu entendo que, na arbitragem da regra, os juízes têm uma visão assim, assim, assado. Então, você pode dar para o seu... Para o fã, para o telespectador, para o público que está assistindo, a visão dos dois lados. Olha, cara, eu entendo que você pode ter visto assim, só que as regras dizem isso e aí tem que contrabalancear, entendeu? Então, é um exercício de busca de conhecimento de luta, que todo comentário tem que ter, estudar a luta. Hoje, vejo uma galera muito grande na internet, aí tentando ser comentarista, tentando analisar a luta e muita gente fala besteira. Falando besteira, exatamente. Tudo bem. Eu acho legal essa galera buscar... Eu acho que isso é o crescimento do esporte. Eu acho muito legal. Eu até apoio. Sempre que um garoto me pede uma opinião ou pede a minha opinião sobre a carreira ou quer que eu participo de uma live ou do programa, eu vou, apoio com uma... Mas muitos garotos emocionais, gente emocionada, que às vezes usa termos que são pejorativos, às vezes coloca uma opinião sem ter embasamento técnico. Quando você faz um comentário de um profissional, inclusive brasileiro, tem que lembrar que tem uma pessoa lá, aquele profissional, aquele lutador é uma pessoa... Não sabe o que o cara sofreu. Não sabe o que o cara sofreu. E no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, para o cara chegar lá, ele sofreu, meu irmão. E não sabe o que é tomar um suco na cara. Exatamente. Não sabe o que é você ir treinar com um copo de... com um pão com manteiga e um café com leite. Eu não tenho noção o que é a vida de um lutador. Não é só no Brasil, não. Na Rússia, é duro pra caramba. E nos próprios Estados Unidos, apesar das facilidades americanas, tem muito lutador que vem muito de baixo. As pessoas olham e dizem Ah, os americanos... Lá também é dificuldade. A atleta sofre em qualquer lugar. Até porque lá não tem muito... O retorno deles só é quando eles estão no topo. É. É diferente de outros esportes que tem uma estrutura universitária. Sim. O MMA não tem isso. Então, o MMA, além de tudo isso que nós falamos, é um esporte novo. Sem dúvida. É um esporte novo que está ainda em construção. Ele não está ainda alicerçado. Ainda tem coisas para construir em cima desse esporte. Mas você não acha que já atingiu o topo? Não. Não, não, cara? Não. Eu acho que ainda faltam outras organizações que realmente façam uma rivalidade com o UFC. Eu acho que o mercado de trabalho já tem que se ampliar para que tenha mais mercado de trabalho. Eu acho que os atletas têm que ter uma base amadora mais estruturada, que é para os amadores mais organizados, para que haja uma estrutura de base para que quando o cara chega no profissional, ele chegue com um nível cada vez mais alto. E isso está se refletindo agora nos russos. Os russos estão ganhando mercado por quê? Porque se você olhar o cartel dos caras, primeiro que muitos vêm de sambô. E o sambô tem uma modalidade chamada combate sambô, que é igualzinho em mim amador. só que vale cabeçada. É a única diferença. E além... Já encascora o cara. Além disso, eles já entenderam em mim amador. Então, lá tem muitos que você vê nos amadores. Ali na Europa, na Europa, também descendo um pouquinho ali na Oceania, que eles estão perto, ali na Oceania tem campeonatos amadores. Na Ásia também tem campeonatos amadores. Principalmente na Europa, tem muitos campeonatos amadores. E os russos frequentam esses lugares, frequentam essas competições. Eu digo russo e a Europa Oriental ali toda, aquele pessoal todo, ali, Balcãs, aquele pessoal todo ali e tal. Eles frequentam... É a galera dura. É a galera dura. E esses caras lutam... Ah, são dez lutas amadoras. Só que os caras foram campeões mundial de sambô, combate sambô, saem na mão direto desde criança. Então, culturalmente, a arte marcial é muito forte. Corre no sangue dos caras a luta, o esporte de combate. E aí, o cara chega no MMA profissional encascorado. Encascorado. E para eles é tudo ou nada. Não tem plano B. Lembra do plano B? Sim. Para eles não tem plano B. Para eles não é... Não tem plano B. Tudo que eles fazem é para ser lutador. Eles trabalham para suprir o treino da luta. Eles vivem para lutar. Eles moram na academia. Tudo é para ser lutador. Agora, eles estão vivendo um momento bom, que tem o Numa Gomedov, um Fedor, que tem os holofotes em cima, consequentemente, dinheiro, que apoia. O próprio Putin tem um evento lá. Até o Putin apoia. O Putin é lutador, judoca. Então, tem aquele cara da Chechênia também, que é apaixonado por luta, que investe pesado. Ou seja, hoje existe até lá um investimento maior no que tange à preparação de um atleta armador. Mas, antigamente, não. Mas os caras russa agora, mas você tem que olhar para trás. Quanto esses caras vêm treinando, quantas vezes se indicando. Aí chega e encara um cara que no Brasil lutou quatro, cinco lutas profissionais. Fez mais uma luta, ele está em um cartelzinho de 8-0, 8-1. Encara um cara que tem 30. É. Entendeu? Entendi. E que vende o Sambô há anos. E um soco na cara para esse cara não é nada. Ficar em um momento de dificuldade não é nada, porque eles sabem qual é a missão deles. Eles vão cumprir a missão porque eles pagam o preço diariamente para aquilo. Eles não têm festa. Eles não têm o glamour que tem aqui, de namorada, de sair, Você vê o Cabib largar a carreira no ápice. Falar, não volto e não volto, meu irmão. Porque tem princípios. Sim. E os caras não são focados na missão. Você olha nos caras, tem foco. Sim. Os caras não é um carro que vai tirar o cara do foco. Não é sair na moitada e ser reconhecido e tirar o cara do foco. Não é ganhar dinheiro e morar na mansão que vai tirar do foco. Tira do foco a gente que tem uma mentalidade ocidental, capitalista e tal, que nosso sonho é ter consumo. Os caras não têm, meu irmão. Não, é outra parte. Os caras querem dar conforto para a família. Os caras estão dando a questão na montanha, meu irmão. Ele, as cabras e os ursos. Quero comprar. Um terreno, uma terra para mim, para ter um conforto para a família. Meus pais não trabalharem tanto, para que minha família me filhassem. É só. E o que é? A honra de ir lá e ganhar, de mostrar a força da Rússia, do país deles, enfim. É mais ou menos assim, é outra mentalidade, é outra visão, é outra cultura, outra educação. Então, esses caras são duros para caramba. Por isso que os caras têm uma onda desses caras. Eles estão vindo aí e batendo de frente. Alguns ganham, outros perdem, mas estão sempre entregando lutas difíceis. Os brasileiros têm algo muito forte que é um coração de lutador. Um coração absurdo. Um coração raçudo, determinado e tal. Mas, ao mesmo tempo que tem isso, o brasileiro tem um problema sério, que é uma mentalidade de escassez. Você acha? Acho. Esse complexo de vira-lata nos dá uma mentalidade de escassez mais clara. Porque, por exemplo, o brasileiro sempre acha que é vítima ou foi roubado. Isso é escassez. Ah, entendi. Isso é vitimismo. Entendi, entendi. Você foi roubado. Ah, eu não ganhei porque privilegiaram o cara de lá. Eu não ganhei porque eu não tive condições, porque ninguém me ajudou. Eu não ganhei... Cara, pelo amor de Deus, vou te contar um rapidinho aqui para você. Eu, não tinha um kimono, lembra o que eu falei? Sim. Outro dia, o cara me lembrou isso. Olha como as coisas marcam as pessoas, né? Você está fazendo isso. Tudo que a gente faz marca as pessoas. O cara, uma vez, falou assim, Carlão, eu lembro uma vez que você lutou um campeonato, sua calça rasgou. Caralho. E você não tinha outra calça. Aí, o seu amigo pegou a calça dele e deu para você lutar. Você tira, acabou a tua luta, tu tira, deu para ele que ele foi lutar dele. Caramba. Eu lembrei daquilo. Aí, eu lembro, Carlão, que no ano seguinte, aquilo me marcou que eu fiquei meio que com pena de você. Eu só não dei a minha porque era pequeno. E aí, cara, no ano seguinte, você estava todo patrocinado, você fez três lutas, três lutas com kimono diferentes. Aí, eu falei, caramba, é verdade. Você nem lembrava disso. Lembrava porque é o seguinte, aquilo ali eu jurei para mim, ali naquele momento, que eu nunca mais ia ter um kimono só. Entendi. Eu jurei para mim que eu ia parar de ficar me fazendo de vítima, que eu ia conquistar meu espaço e que mesmo não o jiu-jitsu, a luta não sendo meu plano A, eu ia dar um gasto para meus pais, pelo contrário, eu ia ganhar dinheiro com aquilo ali. Eu botei na cabeça, eu falei assim, irmão, eu vou conseguir. O que eu fiz? Em um ano, eu botei um currículo no bar do braço, eu já tinha tudo. Eu tinha patrocínio de kimono, eu tinha patrocínio de restaurante, eu tinha patrocínio de roupa, eu tinha patrocínio de roupa. E eu falei, em um ano, eu botei na minha cabeça que nunca mais ia passar para aquela escassez, que aquela coisa era vítima. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu ia estar vivendo de vítima e que a vítima enfraquece o crescimento do homem. Fato. Entendeu? Então, o brasileiro, infelizmente, me roubaram. Eu odeio quando falam me roubar. Ninguém está ali para te roubar. Entendeu? O cara pode ser incompetente e não saber julgar uma luta. Não dá para te roubar. Hoje, com a Comissão Atlética, eu não tenho isso. Entendeu? Eu tenho incompetência. Tem. Não roubar não. Aquela no passado, tudo bem. Sim. Não tinha nada. O cara usava emoção. Dá para o americano, dá para o fulano. Agora, hoje em dia, não tem. Incompetência. Ok, tem. Agora, visões errôneas de combate. Então, ninguém me ajuda. Ajuda você. Isso aí, empurra o teu carro. Alguém vai ver você empurrando e vai... Vai lá. Faz o teu. Porque tem ninguém que era motoboy, treinava e ia lá. Por que o José Aldo, que morava lá na favela, em Manaus, veio para o Rio de Janeiro, largou tudo, foi, hoje é um dos maiores nomes da história. Cara, é correr atrás. O próprio Minotauro, o Minotauro, que tinha uma vida legal em Vitória da Conquista. Tinha uma vida legal, uma vida boa. Eles tinham uma vida boa. Irmão, zona de conforto, não vou ficar aqui. Eu vou conquistar, vou largar a faculdade, jogar tudo, vou viver de luta. Olha quem são, hoje em dia. Consagrados mundialmente. Os caras não se entregaram na zona de conforto. Podia ficar... Eu sou aqui de Vitória da Conquista. Quem que vai olhar para mim aqui na Bahia? Não podia ficar assim? Podia. Podia? Não é vitimismo. Então, isso é um pecado capital, vou dizer, usar até esse termo, do brasileiro. O complexo vira lata, a mentalidade de escassez. Isso se reflete até na própria professora de arte marcial, de uma forma geral. É mesmo? É. O cara nunca acha que, por exemplo, o cara, eu não consigo viver de luta. Ah, hoje consegue, bicho. Mas tem muitos que têm mentalidade... Na verdade, nem de MMA, de Jiu-Jitsu. Hoje o cara vai lá para fora e vive. Não só vai lá para fora, hoje em dia o cara pode ter academia dele e fazer dinheiro. É só vai vender, fazer um negócio. A gente estava falando agora dos caras do Taekwondo. É do Taekwondo. Os caras do Taekwondo podem, a gente não pode. Jiu-Jitsu é muito mais forte em termos de marketing do que do Taekwondo. Nada contra o Taekwondo. Adoro Taekwondo. O mestre Yongming King, grande abraço para ele. Grande lenda viva do Taekwondo. Tem grandes amigos que são do Taekwondo. Porém, não é a mesma coisa do marketing do Jiu-Jitsu. Não, não é. Não é impactante mundialmente como o Jiu-Jitsu. Entendeu? E o que eu estou falando, os caras não vivem... Pô, tiram onda. Então, é tudo como você encara o mercado, como você encara a sua profissão, como você encara o seu trabalho. Muitas, a mentalidade do brasileiro é uma mentalidade vira-lata. É aquela coisa, eu sou menor do que o outro que eu sou do Brasil. Entendi. Já começa por aí. É um grande problema. Isso se reflete em qualquer camada social, principalmente nas artes marciais. Por que as artes marciais? Porque não somos olímpicos, no caso do Jiu-Jitsu, não é olímpico e tal. Não tem aquele glamour dos olímpicos. Mas, em compensação, é uma modalidade que mais exporta atletas para o mundo. Fato. Professores. Mentalidade de escassez que você não pode viver de luta, você não pode ter uma academia rentável que te dê dinheiro, você não pode ter um conforto com isso. É uma mentalidade de visão pequena. Entendeu? A visão pequena. A visão das pessoas tem que ampliar. E isso se reflete dentro do tatame, dentro do cage. O cara está ali, todo o sacrifício, o outro também se sacrificou, amigo. Ah, mas eu vim do favela. O outro, ele também não sabe de onde o cara veio. Então, não julga pela capa. Faz o seu. Faz o seu. Paga o preço. Treina mais. Se dedica mais. Eu comecei tarde no jiu-jitsu, de alto competição. Eu treinava mais todo mundo. Eu treinava três vezes por dia. Hoje é normal treinar três vezes por dia. Na minha época não era. Eu estudava, estagiava, voltava para o treino. Por quê? Você tem que pagar o preço, irmão. Na tua vida, você tem que pagar o preço. Se você quer sucesso, se você quer ter os teus sonhos, quer transformar o seu sonho em realidade, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Isso não é 100%, não é 90%, é 110%. Esse 10% não faz diferença. Então, às vezes, eu vejo... Porque eu estou fazendo essa pequena crítica aqui a muitos atletas, especificamente de lutas, porque eu vejo esses caras, muitas vezes, colocando a culpa nos outros. Fato. Terceirizando culpa. Então, ele tem que olhar para o espelho e ver quem é o verdadeiro culpado. É ele. Quando eu perdi a invencibilidade, que a gente comentou aqui hoje, eu olhei no espelho e vi o culpado. Olha aí, eu não copei o Carson porque o treino não foi isso, eu não copei o Victor porque o treino não foi aquilo. Bicho, eu que permiti isso. Eu sou responsável por aquilo que acontece comigo. Entendeu? Salvo aquilo que, fora do meu alcance, porque aí, como cristão, é Deus. Até aqui, até o possível, eu tenho controle. No impossível, eu creio que Deus tem o controle. É o que eu creio, o que eu acredito. Mas até aqui, eu tenho controle das minhas ações, do meu livre-arbítrio, das minhas decisões, das minhas escolhas. A vida é feita às escolhas. Você tem que saber que escolha você toma. Não é escolhas emocionais. Ah, eu vou agora largar tudo porque eu amo os Estados Unidos, eu amo Los Angeles, vamos lá. Vem cá. Você sabe quanto eu custo de vida lá? Exato. Sabe? Tem casa para morrer lá? Tem colégio para os seus filhos? Entendeu? É tudo planejado, irmão. Tem planejamento? Não existe sucesso. Tem três coisas importantes para as pessoas entenderem para o sucesso. Primeiro, é aonde você coloca o seu foco. Segundo, é planejamento em cima desse foco. E terceiro, é a atitude para fazer. É pagar o preço. Aí envolve disciplina, envolve uma série de coisas. Eu gosto de usar os quatro Ds. Você conhece os quatro Ds? Não. Primeira coisa, primeiro Deus, o desejo, o sonho. Todo mundo deseja. Qual o seu sonho? Você ia perguntar isso, todo mundo tem um sonho. Sugere qual for. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um desejo. Mas a partir do momento que você tem um desejo, você precisa tomar a decisão. É o D da decisão. É isso que eu quero. Esse é meu plano A. Eu não tenho plano B. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Doa quem doer. Eu acredito nisso. Deus colocou no meu coração. Está queimando em mim. Eu vou fazer. A partir disso, tem um outro plano, que é a dedicação, que envolve disciplina, envolve treinamento, capacitação, estudo, preparação. O cara quer ser professor de jiu-jitsu, o cara tem que estudar, estudar muita posição, técnica, pouco de fisiologia, psicologia esportiva. O cara tem que estudar. Um professor de jiu-jitsu não pode botar o kimono, só dá técnica. Ele é muito mais que técnica. A técnica é o plano de fundo. Entendeu? É o meio para ele chegar no coração do cara e mudar a vida do cara. Seja ele um atleta, seja ele um profissional liberal. Entendeu? Então, quer dizer, essa é a dedicação de estudar, de ver vídeo, de aprender, de conhecer o outro, de perguntar. E aí a última, quando você está naquele gás, você está naquela determinação. É determinação. É ser determinado. É ser obstinado. É ter resiliência. Então, são os quatro D's, que é o desejo, decisão, dedicação e determinação. Para você viver na necessidade, você tem que ter esses quatro D's. Está muito claro na sua vida esses quatro D's. Para que você consiga chegar onde você quer, o seu estado desejado, onde você deseja, onde você almeja. sem isso, cara, você vai pairar ali e muitas vezes vai navegar no mar sem vento. O teu barco vai ficar parado e você vai ficar olhando. Você nunca vai pegar um remo, velho. Entendeu? Você nunca vai pegar um remo. Ah, pô, não consigo aqui, estou sem vento, vou ficar parado aqui esperando. Então, pega o remo e rema, velho. É isso aí. Pega o remo e vai. Caleja a mão. É isso aí. E não existe vitimismo, Milgo. Se o cara ali do lado conseguiu ser campeão, ganhar 10 milhões de dólares, méritos para ele. O cara foi melhor que você. Foi melhor que você e descobre qual foi o caminho que ele fez. Olha a trilha que ele deixou. Isso aí. Concordo. Ah, ele fez aqui, também vou fazer. É, ela vozeia, que falava nada sequer, tudo se copia. Tudo se copia. É isso, cara. Entendeu? Você, opa, esse cara fez aqui, não vou inventar moda, não é falta de humildade, não é arrogância, não é ter humildade. Isso aí que eu já fiz na minha frente, cara, por que eu vou ficar querendo inventar roda, velho? É por aí. O cara já inventou a roda, o cara já inventou a luz, vou utilizar, vou utilizar da melhor forma possível, entendeu? Isso é na vida. E arte marcial me ajudou muito a entender isso. Muito a entender isso, arte marcial. Quando eu entendi arte marcial, entendeu? Eu era lutador. Quando eu parei que eu entendi o que é arte marcial, entendeu? Na minha formação como professor é que eu fui entender o que é arte marcial. Estou dando aula aonde hoje? Hoje eu estou dando aula, eu estou montando uma nova academia, a gente está montando a Black House. A Black House foi uma academia que foi uma oportunidade que me deram lá atrás, na verdade, o Joinha, o Rogério Camões. Quando eu parei de lutar, eu estava um pouco perdido, para falar a verdade, porque eu não tinha um projeto de vida final de luta, na minha cabeça eu tinha criado um projeto e aí Deus interrompeu esse projeto, porque ele sabia que tinha coisas maiores para mim. e aí eu fui convidado para montar uma academia que não tinha nome, na verdade, não tinha treinamento, que posteriormente demos o nome de Black House porque era um nome que dávamos... Black House, tem uma história bacana só para concluir aqui a Black House, porque Black House, tal, a Black House é o seguinte, era um grupo de atletas, tinha o Joinha, eu, tinha o Vitor, o Zé Mário, que malhava com o Rogério Camões. Sim. E tinha um outro grupo que malhava com o outro, tinha o Royler, Saulo, que malhava com o outro treinador da mesma equipe, da mesma academia na Havid 2. E aí a galera do, a gente chamava a galera do Rogério, pegava peso muito pesado, pegava, o Rogério é um bodybuilder, pegava só peso pesado de Bronx, e a galera lá de Beverly Hills, pô, os caras são Beverly Hills, queria Bronx. Aí um dia o Joinha chegou, pô, meu irmão, a Mauri aqui é negro, né, meu irmão? Eu sou meio negro também, e aí, pô, isso aqui é a Black House. E pegou? Pegou. Aí ficou um grupo, a Black House virou um grupo de amigos, uma irmandade, uma leva junto, ok? Beleza. Anos mais tarde, quando teve essa ideia de criar um centro treinamento de lutadores, que foi o primeiro, assim, centro treinamento mesmo no Brasil, um dos primeiros, que vieram, foi onde surgiu o Lioto, o Lioto chegou para treinar lá, o próprio Anderson, o Vitor Belfort, e aí o Joinha, aí me chamou para trabalhar, para ser o coordenador, o Rogério é um preparador, fizemos ali um trabalho juntos, uma parceria, e aí, Carlão, Rogério, eu tenho o nome da equipe, vocês vão adorar o nome. Aí eu, pô, qual o nome, cara? Estava querendo dar nome para a equipe, aí, Black House, a irmandade. Aí eu, tu, um olho para os Black House, não tem nem o que, aí virou Black House. Aí terminou no Brasil, por uma questão de problemas aqui no Brasil, a gente foi para os Estados Unidos, e lá ficaram, eu sempre fiquei com aquela coisa na cabeça de um dia montar com a Black House, surgiu a oportunidade, dois alunos meus, um que virou professor meu e o outro aluno meu, me chamaram, falaram assim, pô, nosso sonho é montar uma academia, nosso sonho é viver do jiu-jitsu, já são pessoas bem-sucedidas em suas profissões, mas a gente ama o jiu-jitsu e a gente não quer terminar a nossa vida fazendo o que a gente faz. Entendi. A gente já conseguiu andar muito na nossa vida, somos gratos a Deus, mas queremos fazer isso, mestre, você é o cara para liderar a gente nessa. Vamos usar o seu nome e tal, tal. Eu falei, cara, eu quero escalar. Aí, como assim escalar, mestre? Eu quero fazer negócio, eu quero vender saúde, vender desenvolvimento humano, mas eu não quero abandonar o jiu-jitsu. E a forma de vender saúde, desenvolvimento humano e o jiu-jitsu é montar uma academia, é onde a gente valoriza não só a parte técnica, mas valoriza o ser humano. E aí, vamos fazer? Pô, é isso que a gente quer fazer, então vamos montar uma academia e eu tenho um nome, porque esse nome é um nome que está doendo no meu coração já há um tempo para utilizar ele, porque foi um dos nomes que fala um pouco sobre irmandade, sobre respeito, lealdade, disciplina, que é a Black House. E aí, a gente, eu falei com o Joinha, com o Ilan, que são sócios americanos, os caras ficaram, pô, Carlão, tu é o cara exato para fazer a Black House no Brasil. E aí, foi isso, a gente fechou um acordo. Já estava funcionando? E inaugura dia 1º de novembro agora, em Recreio de Bandeirantes, a Black House Brasil, a Black House Jiu-Jitsu, vai ser a primeira academia de mundo, se Deus quiser. Já tem perfil, Carlão, no Instagram? Tem perfil, Black House Jiu-Jitsu, Black House Jiu-Jitsu Recreio, só entrar lá, Black House Jiu-Jitsu. Black House Jiu-Jitsu Recreio, é o nosso super perfil. Estreia 1º de novembro agora. 1º de novembro agora, segunda-feira, abre as portas. Galera, juro que eu não sabia, a vinda do Carlão aqui não tem nada a ver, foi no papo mesmo que fluiu. Foi no papo mesmo. É o 1º de novembro, estreia Black House, meu novo projeto, que é onde eu quero realmente mostrar que o Jiu-Jitsu não é uma ferramenta só de técnicas, óbvio que a competição é bacana, eu tenho o DNA de competição, é lógico que defesa pessoal é importante, mas não só isso, eu quero mostrar o Jiu-Jitsu que é muito mais que uma luta, é um estilo de vida, de respeito, de coleguismo, de pertencimento, de autoconhecimento, entendeu? De autoconfiança. Bem que o Carlos Gracie, nos mandamentos dele, ele coloca, acho que aquela síntese que ele colocou ali reflete muito o que eu quero passar na Black House. Maravilha, 1º de novembro, todo mundo convidado. No Recreio, eu vou deixar o Instagram aí, todo mundo convidado para conhecer lá. Eu passo pelo Rio de Janeiro, quem assistir aqui o podcast, estiver em outro estado, for no Rio de Janeiro, tem que passar na Black House. São três andares de academia, dois tatames, vai lá, vai ser um prazer receber. Bacana, Carlão. Cara, obrigado pela sua presença, por essa resenha, meu irmão. Foi legal, bacana. Na verdade, é história aqui que a gente está ouvindo, história do MMA. Você é um cara que ajudou a construir isso. Seu livro fala exatamente disso, é além de uma paixão, né, cara? É, além de uma paixão. Tu vive isso, tu respira isso. Eu respiro isso. E fala com muito entusiasmo, Eu sou apaixonado, cara. Estou vendo. Eu sou apaixonado. O cara me perguntou assim, qual é o teu propósito? Falei, cara, Deus me colocou no propósito, cara. Eu usar o jiu-jitsu, a arte marcial, para chegar no coração das pessoas. Muito legal. Por que ele me forjou daquela forma? Ele me fez perder? Não é que ele me fez perder, é que as derrotas me trouxeram um conhecimento, uma bagagem que me transformaram em uma pessoa melhor. Talvez se eu estivesse só ganhando, eu estaria soberbo. Então, Deus foi me mostrando o caminho que eu devia seguir. E aí, até quando eu perdi, quando rompi o tendão patelar, que eu parei em uma luta, que eu estava rompindo o tendão patelar, eu fiquei 40 dias num quarto. E 40, 40, um número forte, impactante, simbólico, porque os judeus ficaram 40 anos no deserto. E aí, eu fui no deserto. Eu tive uma conexão de Deus, hoje uma conversão real, hoje eu me converti ao cristianismo, entendi a minha conexão com Cristo, eu não precisava de intermediários, porque eu podia falar com Jesus, com Deus diretamente. E ficou muito claro que hoje, por exemplo, eu vou às igrejas palestrar sobre a minha conversão, palestrar sobre o meu testemunho e dou aula de jiu-jitsu em algumas igrejas que tem o Ministério de Lutas. Putz, que legal. Então eu uso o jiu-jitsu para fazer uma analogia que o maior faixa preta que existe é Jesus Cristo. É muito legal, é uma missão que Deus me deu. Parabéns, meu irmão, parabéns pela sua história. Obrigado a você. Galera, Carlão Barreto no ConecteCast. Valeu, irmão. Obrigado, irmão. Tamo junto. Abraço. Deus abençoe a todos. Valeu.